Muito bem, eu queria agradecer muito a presença dos professores Gerson Kelman e o Hilde Cardoso Gontijo, que gentilmente aceitaram participar dessa banca, desse momento decisivo para a carreira do nosso candidato, o Leonardo Coquieri Chaves, Leite Chaves, e ele, como de costume no processo de defesa, ele tem em torno de 20 minutos para a sua apresentação inicial e em seguida eu passaria a palavra aos membros da banca para que façam as suas considerações, para cada membro que faça a consideração, o Leonardo responde e evidentemente os membros da banca ficam livres para interagir, se desejarem durante a resposta ou definir se o Leonardo deve respondê-los somente ao final. Mas de qualquer maneira, em nome da Universidade de Brasília, eu agradeço a presença de ambos e do público e de forma que, para que não tenhamos mais delongas, passo a palavra ao Leonardo para que ele possa apresentar a síntese da sua dissertação sobre governança regulatória colaborativa na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Eu agradeço, professor Márcio, bom dia, bom dia aos membros da banca, cumprimento os professores Gerson Kelman, professor Hildo Cardoso, reiterando os agradecimentos também aos professores que aceitaram o convite para participarem dessa banca. Eu preparei, então, uma breve exposição, um atítulo de introdução da defesa, para trazer um panorama geral do trabalho, principalmente no que se refere aos seus aspectos teóricos centrais, a justificativa da sua relevância e a estrutura e metodologia adotadas no trabalho. Apenas para nos situarmos, a apresentação abrange quatro tópicos. O primeiro trata do propósito da relevância da pesquisa. O segundo tópico sobre os pressupostos teóricos e teorias que é a qual a pesquisa, o que foi objeto do capítulo primeiro da dissertação. O terceiro ponto dessa apresentação abrange a governança específica da bacia do Paraíba do Sul, na abordagem estrutural e dinâmica, que foi objeto de análise no capítulo segundo da dissertação. E, por fim, o que constitui o cerne da pesquisa, como arranjos colaborativos constituem ou podem constituir vetores de efetividade e legitimidade das políticas hídricas implementadas na bacia do Paraíba do Sul. Então, iniciando pelo propósito da pesquisa, o objetivo do trabalho consiste em relacionar as teorias de governança regulatória colaborativa, especificamente a teoria da nova governança ambiental e a teoria da governança hídrica colaborativa, com a regulação das águas do Paraíba do Sul. Mais precisamente, a pesquisa tem como norte compreender como o instrumental analítico fornecido por essas teorias, esse instrumental que foi desenhado a partir dos exemplos de governança regulatória na Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia, podem contribuir para o aprimoramento da regulação hídrica da bacia naquelas vertentes de efetividade e legitimidade regulatória. Então, a metodologia que se adota é uma metodologia relacional, no sentido de se aplicar o aparato teórico dos modelos regulatórios estudados à experiência institucional da bacia do Paraíba do Sul. E, para isso, houve inicialmente um mapeamento e uma depuração do referencial teórico para definir quais lentes teóricas e quais instrumentos de análise seriam utilizados para fazer essa análise relacional. Então, a partir dessa definição teórica inicial, foi feita uma análise empírica da governança da bacia para verificar em que medida essa construção teórica pode ser nela observada ou implementada, ou seja, como são possíveis arranjos colaborativos de governança regulatória nesse contexto específico de governança da bacia do Paraíba do Sul. Então, a estrutura do trabalho foi pensada a partir do seguinte encajamento. No capítulo 1º, Respostos Teóricos e Teorias, que incorpora a pesquisa. No capítulo 2º, Análise Empírica da Experiência Institucional da Bacia do Paraíba do Sul. E no capítulo 3º, a realização, a análise relacional que se propõe ao aplicar essas teorias à experiência institucional. E aqui é importante frisar, a título de delimitação do escopo da pesquisa, que o trabalho não se volta propriamente a mudanças estruturais na regulação dos recursos íntricos no Brasil e, sobretudo, na Bacia do Paraíba do Sul. Mas em realçar o modo pelo qual essas práticas regulatórias internacionais examinadas na literatura, elas podem galvanizar instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e aprimorar a cooperação e a integração dos atores que operam na Bacia do Paraíba do Sul. Então, essa é uma breve síntese quanto aos objetivos, a estrutura e a metodologia adotadas no trabalho. Em relação à relevância da pesquisa, os slides estão passando, né? Só para ter certeza, né? Perfeito. Então, em relação à relevância da pesquisa, eu elenquei aqui quatro pontos que dizem respeito, primeiro, ao papel estratégico da Bacia do Paraíba do Sul para a região sudeste do país. É uma bacia extremamente relevante do ponto de vista de disponibilidade hídrica para as metrópoles, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, sendo que, em relação ao Rio de Janeiro, as águas que são transpostas a partir do Paraíba do Sul ao Sistema Guanduco correspondem a 83% do abastecimento da capital fluminense. Além disso, a bacia abrange importantes polos econômicos e industriais, exemplo do Vale do Paraíba, e também tem uma vocação para a produção energética. Então, são muito evidentes os usos múltiplos das águas em torno de todo o sistema hídrico abrangido pelo Paraíba do Sul. E, nesse contexto, são observados desafios de gestão e de regulação hídrica que decorrem de fragmentação regulatória, e aqui a fragmentação regulatória pode ser vista a partir de uma ótica mais vertical, vamos dizer assim, que diz com a dupla dominalidade das águas pela União e pelos Estados, que abrange a bacia, cada qual com poder de outorga nos rios de sua titularidade, o que pode gerar divergências quanto à orientação política de uso das águas. Então, há uma fragmentação vertical regulatória, mas também há uma fragmentação, vamos dizer assim, horizontal da governança regulatória envolvida nesse contexto, porque há diversos organismos estatais e institucionais que possuem competência de regulação e gestão hídrica. Então, temos organismos de bacia, agências reguladoras, conselhos hídricos e todos com alguma parcela da competência responsável pela gestão e pela regulação hídrica. Então, nós temos fragmentação regulatória nesses dois níveis. Então, é importante também destacar um quadro considerável de degradação ambiental na bacia, sobretudo em razão do esgotamento sanitário sem tratamento. Hoje, só 41% do esgoto que é despejado na bacia, ele é tratado, do esgoto coletado ele é tratado. E também há uma relevante perda progressiva de vegetação nativa ao longo dos anos na bacia e também das matas ciliares. E, por fim, conflitos hídricos que emergem de forma crítica em momentos de escassez, sobretudo em razão das relevantes transposições aos sistemas guandu e cantareira. O Rio Paraíba do Sul é um rio doador de águas e, quando pressionado, a alta dependência das suas águas leva a conflitos hídricos que se observam não apenas em relação a grupos e setores econômicos, mas também até mesmo entre estados, como ocorreu na última grande crise de 2014-2015. Então, ao longo do trabalho, se buscou demonstrar como arranjos colaborativos podem contribuir para o enfrentamento desses problemas na bacia. Quanto aos pressupostos teóricos, o trabalho começa analisando a diferença entre governo e governança, embora sejam conceitos com uma origem etimológica comum, de direção, de orientação social, que parte da etimologia da palavra grega kuberna, que designa a parte superior do leme das embarcações, a governança transcende a ideia de governo porque ela não se limita à esfera de exercício do poder político, mas ela abrange também outros campos de poder que têm capacidade de direcionar o fluxo de eventos. E esse é um conceito amplo de governança adotado pela literatura estudada, a capacidade de direcionar o fluxo de eventos. Essa ideia compõe o conceito de governança adotado pelo Relatório de Desenvolvimento Mundial, do Banco Mundial, 2017, que justamente realça os processos de colaboração entre atores públicos e privados em arenas de negociação de política pública. Então, o que o relatório faz, e é o conceito de governança adotado na pesquisa, ele aplica essa ideia de governança, essa ampla ideia que transcende governo e passa para uma ideia de processo colaborativo, ou processos interativos entre atores setoriais, governamentais e não governamentais, para a aplicação e formulação de políticas públicas. Então, o conceito, o presposto teórico quanto ao conceito foi estabelecido por esse relatório. E ao se transpor essa ideia de governança para regulação, aplicar o campo regulatório, foi desenvolvido o conceito de governança regulatória, que é um conceito que comporta muitas vertentes, mas na dissertação associa-se a ideia de governança regulatória à descentralização do processo de construção normativa, na medida em que confere a atores que integram o ambiente regulado função relevante na formulação de normas aderentes às particularidades setoriais que podem vir a ser incorporadas, essas normas, pela autoridade regulatória na construção da política setorial. Então, há uma ideia de modelo de regulação descentralizada e apoiada nas comunidades normativas presentes no ambiente regulado. E também como modelos analíticos, foram adotados os modelos da governança em rede, da governança nodal. São modelos que convergem quanto à ênfase nos processos de interação entre atores setoriais, mas por caminhos teóricos e analíticos distintos. Ao passo que Klin e Koppian, os autores da governança em rede, focam nos aspectos gerenciais das redes na esfera pública, Peter Drahus, com fundamento na obra de Manuel Castells, fundamenta a ideia de governança nodal na capacidade da rede em criar processos e processar os fluxos informacionais em uma sociedade em que a informação é cada vez mais elemento central. Então, esses dois modelos analíticos foram utilizados como pressupostos teóricos também da pesquisa. E a esses modelos analíticos de governança em rede, somam-se à construção teórica do trabalho os pressupostos elencados na governança compartilhada de recursos naturais formulada por Elinor Ostrom, inclusive em estudos que lhe renderam o Prêmio Nobel de Economia em 2009. A Ostrom propõe oito regras de gestão dos comuns a partir da premissa de que a gestão, uma gestão bem-sucedida de recursos naturais não depende exclusivamente de uma atuação coercitiva estatal ou da privatização dos recursos comuns. Ela defende que, em determinadas situações específicas, grupos de indivíduos podem se organizar e criar regras próprias e sistemas de monitoramento do uso de recursos naturais sem a intervenção externa. Então, diante da interdependência mútua e de necessidades comuns, esses grupos de indivíduos podem buscar meios de governar o uso de recursos naturais com base em compromissos, relações de confiança e monitoramento recíproco. Então, a partir desse pressuposto teórico, nós chegamos à teoria que fundamenta a pesquisa, a teoria da nova governança ambiental. Ela tem, por pressuposto, os modelos analíticos de governança regulatória analisados anteriormente e construídos ao longo da pesquisa, associando esse instrumental às ideias econômico-comportamentais desenvolvidas por ósseo. E é um campo, então, de pesquisa aglutinativa, de teorias que apontam para a necessidade de uma mudança da arquitetura regulatória, para além de estratégias tradicionais, seja de comando e controle, seja de estratégias estritamente econômicas, visando a uma nova conformação da governança regulatória que seja pautada em processo de interação e colaboração entre atores públicos e privados, que propicie lidar com as grandes complexidades inerentes aos problemas ambientais, sobretudo problemas ambientais contemporâneos, a partir do aumento da capacidade informacional, do aprimoramento de mecanismos de resolução de conflitos e também do engajamento cívico, de modo que os regulados e a sociedade civil não constituam apenas ou não assumam compromissos, não apenas assumam compromissos em relação à tutela ambiental, mas até mesmo possam atuar como reguladores substitutos. Então, é uma nova forma de enquadramento da arquitetura regulatória para incorporar esses processos de colaboração que podem muito contribuir com a construção regulatória face à complexidade dos problemas ambientais atualmente vivenciados. Mas é importante destacar que a nova governança ambiental, ela difere do modelo proposto por Ostrom ao conferir ao Estado um papel central na condução da governança regulatória, não mais com uma visão hierárquica de atuação, mas a atuação estatal aqui, ela se volta com formação de arranjos colaborativos, conferindo, o Estado confere, cumpre ao Estado conferir a esses arranjos, orientação quanto aos objetivos regulatórios a serem atingidos, cumpre ao Estado também promover o engajamento e a participação de atores setoriais nesses arranjos, e também promover o enforcement, a execução legal das obrigações pactuadas no âmbito dos arranjos. Então, o Estado ainda preserva competências centrais, mas não mais à luz de uma ideia hierárquica de governança, mas uma ideia colaborativa de governança, como propõe a teoria. Então, as funções atribuídas ao Estado pela teoria, elas propiciam viabilidade jurídica e operacional ao arranjo, que sem atuação estatal não seria possível aos olhos da teoria. Então, a teoria também propõe uma ideia de hibridismo por descumprimento, que diz com a existência de regimes jurídicos distintos em face do perfil atitudinal dos regulados, sendo essa ideia amplamente construída com base nas teorias de responsabilidade regulatória. Então, em todo esse contexto, o poder público e também o regulador atuam como um verdadeiro gestor de rede, visando a promover o engajamento de atores setoriais relevantes nesses arranjos colaborativos e orientar a conduta dos participantes do arranjo aos objetivos regulatórios. Então, a governança hídrico-colaborativa, ela é uma vertente teórica que, dentro desse campo teórico-aglutinativo, ela se volta às específicas questões relacionadas à gestão e à regulação hídrica. Então, o modelo utilizado na governança hídrico-colaborativa, ele se fundamenta em arranjos colaborativos pautados em participação decisória, compromissos regulatórios e também negociação, a exemplo da alocação negociada de ar. E, além disso, também o modelo propõe um interessante instrumental voltado à definição da escala adequada para a solução dos problemas hídricos. Então, no trabalho, foram analisados, de forma específica, para além do referencial teórico, então, aqui já uma análise empírica dessas experiências internacionais, foram analisados o Plano Delta, na Califórnia, o autogerenciamento auditado, na Nova Zelândia, e o gerenciamento regional de recursos hídricos, na Austrália. Passando para o que foi objeto do capítulo segundo, a análise específica da governança do Paraíba do Sul, o trabalho propõe duas perspectivas de análise, uma estrutural, essa perspectiva estrutural é bem elucidada por esse slide, ao trazer os atores setoriais principais que compõem a bacia e também as suas competências legais. Então, a esfera estrutural não só envolve a indicação desses atores, de quais são esses atores, mas também quais competências esses atores possuem na governança da bacia. E é interessante o exemplo da bacia do Paraíba do Sul, porque é uma bacia em que o aparato institucional previsto pela legislação brasileira já foi praticamente todo implementado. Então, nós temos organismos de bacia tanto no Rio Federal do Paraíba do Sul quanto nos rios estaduais, com comitês de sub-bacia, como se denomina, os conselhos hídricos operando quanto à bacia e também os órgãos gestores de cada um dos estados e da União. Então, o aparato todo já foi praticamente concluído. E também os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos que já foram adotados e implementados na bacia. O que falta, e isso inclusive de acordo com o último plano integrado de recursos hídricos da bacia, é uma maior cooperação e integração entre esses sistemas fragmentados que a bacia compõe. o sistema federal, o sistema estadual e as relações entre as competências desses entes e institucionais que estão presentes e operam na bacia. E também foi objeto de análise no capítulo segundo uma perspectiva dinâmica da governança que estabelece uma análise quanto aos processos interativos entre esses atores, tendo sido examinados dois aspectos principais. O primeiro aspecto concernente a como esses atores se compõem na solução de conflitos hídricos e especificamente o conflito que se originou a partir da crise hídrica de 2014-2015, a última grande crise da bacia, como esses atores se organizaram institucionalmente para solucionar essa crise, inclusive com a atuação mediadora do Supremo Tribunal Federal, conferindo ao acordo que foi firmado entre os estados uma chancela jurídica relevante para definir o marco que seria adotado naquela ocasião e marco isso que acabou continuando a ser renovado ao longo dos últimos anos. E também uma outra análise de perspectiva dinâmica de interação entre atores foi analisada como a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso das águas na bacia é utilizado hoje no aprimoramento dos programas municipais de saneamento básico. Um outro exemplo de arranjo colaborativo em que os recursos oferidos pela cobrança são empregados na condução e construção de programas de saneamento que hoje o saneamento constitui um dos principais problemas ambientais da bacia então faz todo sentido que os recursos oriundos da cobrança possam subsidiar e incrementar esses programas municipais de saneamento conferindo a esses programas uma melhor estrutura jurídica que é o que tem sido feito ultimamente inclusive para busca de financiamento junto ao BNDES e outros órgãos financiadores. E por fim já chegando aqui no final da apresentação no terceiro capítulo da dissertação foi analisado o modo pelo qual esses arranjos colaborativos pensados pela experiência internacional podem galvanizar os instrumentos da política hídrica e para o alcance de efetividade e legitimidade regulatória isso ao fortalecer a articulação e a cooperação dos atores institucionais que compõem a bacia e também favorecer a aplicação eficaz desses instrumentos de política hídrica o trabalho aborda pontualmente contribuições desses modelos em cada um dos instrumentos previstos pela legislação instrumentos regulatórios e aqui eu trago alguns exemplos nesse slide a ideia de planos hídricos vinculantes que foi feito no plano delta mas ainda não há uma ideia de vinculação dos planos hídricos ao menos vinculação jurídica dos planos hídricos na bacia do Paraíba do Sul também a ideia de outorgas coletivas que foi desenvolvida essa ideia foi desenvolvida na Nova Zelândia aqui no exemplo estudado e há uma previsão até no plano integrado da bacia do Paraíba do Sul de utilização dessas outorgas em modelos de unidade de gestão e comissões gestoras locais mas ainda não foi implementado esse modelo então há uma ausência dessa contribuição teórica na bacia mas pode ser desenvolvida a partir de iniciativas que vão ser conduzidas a partir do plano do último plano integrado de recursos hídricos e por fim também eu penso aqui nesse slide a ideia de pagamentos por serviços ambientais ou um instrumento do pagamento por serviços ambientais PCA hídrico que já tem um modelo em curso na bacia mas ainda muito tímido mas é um modelo relevante porque ele confere aos regulados uma ideia de ir além da conformidade então ele promove esse instrumento ele promove uma conduta virtuosa dos regulados para além do que se espera então a contribuição da teoria das teorias colaborativas de governança e aqui especificamente o professor Collier na ideia de diamante regulatório o regulado ele não se deve a ter a conformidade ele precisa ir além e ser remunerado e ser compensado por ir além da conformidade então essa é uma nova uma vertente vamos dizer assim da arquitetura regulatória que pode promover condutas virtuosas dos regulados no ambiente de governança da bacia e por fim o trabalho também analisa como os arranjos podem contribuir com a legitimidade da regulação partindo de uma concepção de estado regulador que reconfigura a relação entre poder público e cidadão indo além da visão associada ao estado administrativo de legitimação pela simples entrega de serviço à população o que seria uma ótica de efetividade do serviço mas não basta entregar serviços sobretudo no estado democrático de direito é preciso incluir os cidadãos no processo decisório das políticas públicas e também das políticas regulatórias a teoria da autoridade prática que foi construída pelas professoras Abers e Keck precisamente quanto a a gestão e regulação de recursos críticos no Brasil oferece importantes contribuições nesse sentido justamente ao permitir uma uma visão de como a atuação do estado ela pode ou do estado ou de organismos que são híbridos como os comitês de bacia podem essas decisões formadas por esses organismos podem ser respeitadas e efetivamente implementadas essa ideia de autoridade prática e muitas vezes essa autoridade como colocam as professoras Abers e Keck ela é construída fora do estado na linha do que defendem as teorias de governança regulatória então os meios para obtenção dessa autoridade prática também foram apontados como contribuição para a melhoria e aprimoramento da governança do Paraíba do Sul então são essas as considerações iniciais e eu estou à disposição da banca para aprofundar e melhor elucidar os pontos que porventura exigem uma maior atenção e eu agradeço a atenção dos professores muito obrigado Leonardo por seguir o tempo e eu passo sem mais delongas a palavra agradecendo novamente a presença ao professor Gerson Kelman inicialmente dizer que a tese satisfaz a tese não antigamente se chamava tese agora chamava dissertação eu sou de outra época a dissertação atende os requisitos para o mestrado já tranquiliza o candidato no sentido de que aborda um tema relevante que é a governança fragmentada dos recursos no país e procura dar sugestões enfim estudar na literatura e no seu próprio trabalho alternativas de dar maior consistência a essa governança fragmentada a escolha do estudo de caso para o Imbro do Sul também me parece absolutamente adequada pelas razões que ele já apontou o Leonardo já apontou que é enfim a única bacia em que todos os instrumentos de gestão já foram tentados e ainda assim tem algumas dificuldades de funcionamento de eficácia dito isso eu tenho aqui uma sequência da ordem de uns 20 comentários em cima do texto dele e a maneira que eu vou fazer você não precisa nem tomar nota porque eu vou depois de disponibilizar o Word com os comentários comentários ou perguntas enfim e eu vou na ordem das páginas e sem portanto nenhuma relativização não tão em ordem de importância vou misturar temas mas que me parecem relevantes com observações absolutamente marginais então vamos ver eu vou aqui então colocar na minha tela a notação vai ser pelo número da página eu vou ler um texto do texto do Leonardo e depois fazer meu comentário a primeira página que eu fiz alguma observação foi a página 3 deixa eu chegar lá não estava ainda lá página 3 tá então começando aqui o Leonardo na página 3 um texto eu vou ler o trecho da tese dele há portanto uma visão sistêmica vinculada à escolha do modelo de gestão hídrica em bacias hidrográficas não apenas do ponto de vista hidrológico mas também sob a ótica ambiental a aferição do equilíbrio sistêmico então deve considerar esses aspectos distintos porém interdependentes consoante uma lógica integrativa entre eles e aí o meu comentário é o seguinte ok você disse que não é apenas do ponto de vista hidrológico mas eu senti falta na sua apresentação aqui eu estou com dificuldade de ler ah sim já sei pronto eu vou ler aqui não apenas ok mas qual é o ponto de vista hidrológico quer dizer eu senti falta na sua apresentação de uma de uma explicação de por que que do seu ponto de vista hidrológico a bacia hidrográfica é unidade de gestão e planejamento ou planejamento de gestão porque fica um pouco a impressão que me dá é que fica um pouco dogmático o conceito de bacia hidrográfica como unidade de planejamento de gestão como se estivesse enfim escrito na constituição ou alguma coisa desse tipo não decorre de uma de uma realidade física quer dizer eu acho que falta no texto em algum momento explicar por que as autógrafas para uso de água num pequeno rio de Minas Gerais por exemplo ou de outro e de ou e a autógrafa de um outro pequeno rio em São Paulo ou no Rio por que que essas decisões em em pontos do mapa pontos do território distantes milhares de quilômetros em alguns casos são mutuamente dependentes por que que tirar água de um riozinho lá em Minas Gerais da bacia do Pará-Ivo do Sul tem o que que tem isso a ver com retirar água de um pequeno riozinho da bacia do Pará-Ivo do Sul em São Paulo ou no Rio de Janeiro essa visão de que a água que se tira em qualquer ponto da bacia deixa de ficar disponível ajusante de todos esses pontos portanto ele tem uma conexão que é a visão hidrológica eu sinto falta no texto porque senão fica dogmático essa é a primeira observação e portanto a minha sugestão para o Leonardo é essa em algum momento façam uma explicação sobre por que que a bacia hidrografa porque está tudo em torno disso a outra coisa também é o seguinte a bacia a gestão de recursos no contexto da bacia hidrográfica visa conciliar o uso múltiplo dos recursos disso na bacia agora como é que você faz essa lógica que você tem diferentes usuários diferentes posições de energia elétrica abastecimento de cidades recriação etc quase todos os usos estão vamos dizer quase todos os usuários quase todos interessados estão no contexto da bacia hidrográfica mas há um uso que não que é a hidroelidicidade a hidroelidicidade ela a produção de energia elétrica não obedece a escala da bacia hidrográfica porque o país está interligado eletricamente pelo sistema interligado nacional então a noção de bacia hidrográfica também tem que ser explicada que no caso brasileiro onde tem muita hidroelidicidade é preciso ter uma outra ótica que é uma ótica não da bacia e sim nacional em termos de produção de energia elétrica para atender o país como um todo e isso foi previsto na lei de criação da ANA lei 9984 na medida que ela define que a gestão dos reservatórios das bacias dos reservatórios das hidroelétricas é uma responsabilidade comum entre a ANA e a ONS então eu senti falta dessa dessa explicação deixa eu ver aqui se eu bom esse é o primeiro não sei se o Leonardo quer fazer alguma ação sobre isso ou sigo para a próxima como o senhor achar melhor professor se quiser que eu responda agora se quiser também eu estou tomando nota aqui não está bem então é melhor eu seguir para a próxima depois você responde no atacado vai ser muito essa é a página 3 a página 4 logo aí são coisas pequenas na página 4 você diz assim em menor escala está falando agora da bacia do Paraná do Sul em menor escala ainda usos associados a pesca aquicultura recriação e navegação aí um detalhe eu não tenho notícia pode ser que seja erro meu mas eu não tenho notícia de que a navegação seja um uso relevante na bacia do Paraná do Sul então pode ser relevante outras bacias mas não do Paraná do Sul é do Paraná por exemplo mas pode ser que seja erro meu eu não me recordo disso página 6 essa é muito pequena página 6 aqui um texto um pouco mais novo embora texto do Leonardo embora haja diferentes planos de análise das teorias estudadas o aspecto central que envolve a NGA diz respeito a construção de arranjos colaborativos entre agentes públicos privados e não governamentais que em atuação consertada e voltada a objetivos comuns previamente acordados e negociados buscam ampliar o resultado e eficácia de suas ações relacionadas a questões ambientais esse modelo de governança é estruturado a partir de instrumentos de práticas institucionais participativas e dialógicas que envolvem a descentralização do poder e a construção de processos decisórios compartilhados entre diferentes categorias de atores eu tenho uma pergunta para o Leonardo esses arranjos colaborativos em geral devem suponho eu depender do número e da proximidade de interesse entre os participantes por exemplo um exemplo trivial não relacionar recursos você não precisa que a prefeitura da administração municipal entre dentro de um prédio de apartamentos para decidir as regras de relacionamento entre os vizinhos quem não pode jogar lixo na escada coisa assim não precisa porque há um arranjo colaborativo entre os moradores daquele prédio para que os interesses comuns sejam preservados agora a minha intuição isso vale também para recursos híbridos que esses arranjos colaborativos eles são mais facilmente estabelecidos quando o número de participantes é pequeno quer dizer um prédio pequeno por exemplo e haja como eu chamo de proximidade de interesse o que é proximidade de interesse é fácil estabelecer as áreas de interesse comum se você for sair desse prédio pequeno e for para um prédio com centenas de apartamentos certamente o arranjo colaborativo será mais complicado exatamente pelo oposto quer dizer é muita gente e tem uma ala esquerda cujo problema é o barulho a área da direita que o problema é sei lá o sol da manhã sei lá o que enfim são os problemas a proximidade os problemas deixam de ser tão comuns tão interseção então eu isso eu gostaria de isso vale para a bacia hidrográfica você está falando de uma bacia hidrográfica como a do Paribas do Sul com 640 mil quilômetros quadrados com uma série de problemas ou do Paribas do Sul com diferentes muito grandes com diferentes temas os atores os interessados os usuários da água os interessados os stakeholders não tem tanta proximidade e interesse para estabelecer essa governança participativa e isso na minha percepção é uma das explicações da dificuldade de funcionamento dos comitês de bacia mas eu gostaria de ouvir o Leonardo sobre esse tema aí talvez Leonardo seja o caso você falar agora para dar uma pausazinha no meu você pode responder agora a essa questão isso essa questão e é muito importante professor porque ela constitui o cerne da pesquisa como viabilizar esses arranjos numa bacia tão complexa como a bacia do Paribas do Sul porque se nós pensássemos em modelos por exemplo de gestão em que há uma identidade de atuação e de atividade econômica por exemplo daqueles atores ou há uma uma identidade como o senhor falou de interesses entre esses atores poderia ser exatamente de proximidade eu chamei de proximidade não é nem identidade proximidade ou identidade ou proximidade é isso de interesse mas o que eu penso eu até conversei muito com o professor Wilde nas aulas que tivemos ao longo do semestre passado no Prof. Agro sobre a possibilidade de aplicação dessas teorias de colaboração regulatória na bacia do Paribas do Sul que é uma bacia extremamente complexa como o senhor colocou com vocação hidrelétrica com transposições grandes expressivas por exemplo dois terços da água do Paribas do Sul vão para o sistema aguardou então como conciliar o que eu fiz e eu fui pontuando tipos de arranjo que podem ser feitos então por exemplo a ideia de se criar um plano hídrico vinculante para a bacia é uma ideia de um arranjo colaborativo que ainda não existe como tem no plano delta porque o plano delta é um plano também muito grande muito expressivo na Califórnia abrange diversos atores segmentos econômicos diferentes mas o que eles fizeram eles criaram como foi objeto da análise no primeiro capítulo eles criaram uma autoridade estadual para criar o plano delta e para implementá-lo mas ele essa autoridade estadual não concentrava todos os poderes em si havia diversas na Califórnia diversas pequenas agências que ainda tem capacidade e competência para gerir e eles criaram um processo de certificação a partir de um marco um marco regulatório vinculante que é o plano delta na bacia do paraíbe nós não temos isso nós temos planos integrados nós temos planos hídricos mas nada que vincule a atuação então é um tipo de atuação colaborativa que propiciaria por exemplo a criação de um plano que integrasse atores com contribuição desses atores para gerar algum tipo de vinculação jurídica a esse plano é um exemplo também pensei as outorgas coletivas principalmente ambientes e eu não estou falando da bacia toda seriam ambientes onde há conflitos hídricos muito específicos inclusive o plano integrado de 2021 ele aponta para isso para a possibilidade de atribuir outorgas a um conjunto de usuários que passariam a ter uma gestão própria desses recursos até o professor no artigo que é citado fala dessa necessidade de centralização inclusive para que os regulados tenham competências e tenham capacidade de gerir os recursos sem a necessidade da intervenção estatal a todo momento então a ideia de outorgas coletivas eu confiro um poder de gestão e de regulação a um grupo de atores e aí a outorgas vai ser controlada do ponto de vista coletivo e não individual para cada ator e esse grupo de atores eles criam comissões gestoras locais para resolver conflitos internos então seria uma tentativa de um arranjo colaborativo para resolver problemas envolvendo conflitos hídricos pontuais que porventura possam surgir na bacia então é um outro tipo de arranjo colaborativo a ideia de pagamento do serviço ambiental na bacia também é uma ideia de um modelo colaborativo de governança para recuperação ambiental para recuperação de matos ciliares recuperação de áreas degradadas na bacia então o poder público ele funciona como um gestor de rede selecionando programas e projetos que possam vir a ser remunerados para recomposição da vegetação nativa e das áreas degradadas então é um outro tipo de modelo colaborativo então o que eu fiz não é uma pretensão abrangente de abrangir toda da bacia na sua extensão na sua complexidade mas é pinçar alguns exemplos das práticas internacionais de colaboração regulatória que podem melhorar a gestão e a regulação da bacia quanto a esses problemas de fragmentação regulatória de degradação ambiental de conflitos hídricos então são ideias para ter um arsenal na disposição dos organismos institucionais para a implementação de um modelo que seja mais eficaz e mais legítimo então eu não sei se respondi professor mas foi a a ideia que constituiu o norte da pesquisa me parece bem olha assim tentando assim primeiro uma observação de crédito geral os advogados escrevem e falam muito e você não é exceção uma observação de natureza geral é que fosse o engenheiro escrevendo provavelmente a sua tese teria menos páginas mas de todo modo nesse espírito de condensar eu vou dizer o que eu percebi da sua resposta e do que li é que primeiro o Harding deu uma contribuição fantástica a digamos a uso dos bens comuns com o artigo dele eu eu tenho inúmeros artigos que eu cito o Harding e reproduzo o exemplo que ele deu porque essa é exatamente a tragédia do uso do bem comum é uma é vamos dizer é o que motiva a constituição de uma gestão de recursos hídricos é exatamente para evitar a tragédia do uso do bem comum então o exemplo do Harding um artigo dele de 68 etc está muito presente no que eu penso no que eu escrevo no que eu falo etc e você bem resumiu a solução que ele dá para evitar a tragédia que é ou ter um estado forte comando e controle ou privatizar porque ele não vê alternativa a esses dois extremos e aí vem a Eleanor Ostrom e que ganhou o prêmio Nobel como você falou e ela diz não, espera um estete tem situações tem ambientes em que em que é possível é possível estabelecer relações de colaboração e ter uma gestão colaborativa muito bem e aí o e aí você venho eu agora na tese e te pergunto mas que história é essa depende da escala depende da proximidade de interesses etc e você me responde assim, olha veja lá a experiência aí foi da da Califórnia em que do Delta em que também tem colaboração para cá e para lá mas tem um poder lá central que é o conselho do Delta que tem sete membros e que diz que olha se se esses esses atores não se entenderem eu tenho eu tenho um recursal aqui tem uma tem uma o Estado tem um plano e tem uma um e tem um ambiente para que se tiver conflitos tem uma autoridade estatal se não for estatal tem uma autoridade que decide bom então me parece boi porque não fica na bagunça não fica num ambiente que não tem alguém está responsável para dar a palavra final acho que esse é o segredo nós não temos muito isso e aí eu lhe pergunto indo já na página no próximo que é a página 48 eu vou ler aqui o seu texto na página 48 diz assim o conselho esse conselho do Delta é formado por sete membros representantes de diferentes partes da Califórnia cada qual com expertise em áreas distintas como agricultura ciência e meio ambiente essa semana passada saiu não se nem se viu saiu um decreto mais um decreto dizendo como é que funciona o Conselho Nacional dos Recursos Lídicos então na escala país me ocorre que essa mesma esse mesmo vamos dizer papel recursal que o Conselho do Delta tem para resolver vamos dizer questões não solucionadas pela gestão fragmentada nós temos gestão fragmentada então para resolver coisas que ficam no limbo que não se resolve nunca poderia ir para uma Câmara Recursal essa Câmara Recursal à primeira vista poderia ser o Conselho Nacional de Recursos Lídicos né todavia como foi feito eu tenho um decreto semana passada não sei se viram um decreto que constitui quer dizer mais um que diz como é que é o Conselho o Conselho é composto de 50 membros aliás eu escrevi um artigo sobre isso vai sair nos próximos dias no Globo vai sair no Globo nos próximos dias ele é constituído por 50 membros dos quais 25 são governamentais e só 7 são dos setores usuários tem um cara em 50 tem um cara responsável pelo representante do setor de irrigação um representante do setor de hidroelectricidade pela minha pergunta eu já estou induzindo a resposta a pergunta é você acha que o Conselho Nacional de Recursos Lídicos com essa constituição teria chance de ser essa câmara recursal sim ou não por que razões já aproveitar para responder então professor eu partindo do que foi feito na Califórnia que é um modelo que tem tem sido virtuoso inclusive o judiciário ele implementa o plano então diversas ações chegam ao judiciário envolvendo envolvendo interessados usuários que levam alguma questão do plano para o judiciário o judiciário não o Conselho Estadual tem competência o plano é legalmente vinculante e todas as ações certificadas podem prevalecer e as ações que não são certificadas não prevalecem então trazendo isso para o Brasil eu acho que atribuir ao Conselho Nacional uma competência a exemplo do que faz o Comitê da Casa de Força seria muito distante até pela escala adequada de resolução dos conflitos e resolução das questões que surgem na bacia então é uma das das vertentes da governança e do colaborativo é a definição da escala adequada do problema e com a definição da escala adequada do problema nós precisamos dos atores que estejam vinculados e aderentes àquela realidade então a ideia de governança colaborativa justamente ela é construída também a partir dessa premissa atribuir a um conselho que está distante da realidade e distante dos problemas da bacia pode não ser o melhor caminho à luz das teorias então seria melhor que os superintendentes da ANA por exemplo que cuidem da bacia do Paraíba do Sul e o comitê de bacia a agência de água que esses atores se compusesse e criassem algo como por exemplo a comissão aqui do Plano Delta para certificar usos na bacia inclusive quanto a ausência de subbacia porque tem essa questão também na Bacia do Paraíba do Sul não é só o Rio Paraíba do Sul Federal são as diversas subbacias de rios estaduais que tem os seus aparatos institucionais e a sua governança e que pode eventualmente colidir inclusive com a precificação da água inclusive com as políticas ambientais que são adotadas por esses estados como enfim como são geridos os conflitos hídricos nesses estados então eu acho que seria melhor criar-se um arranjo e aí não precisaria mudar a legislação não é essa a proposta mas é criar um arranjo dentro do que já há na legislação brasileira com esses atores que são relevantes que conhecem o problema e que conhecem a realidade setorial e esses atores criaria um plano vinculante algo que pudesse realmente estabelecer um arco regulatório mesmo que pudesse inclusive vincular as subbacias e esse esse órgão preservaria a competência dos organismos de subbacias e dos estados mas ele certificaria se alguém levasse um problema para esse para esse órgão criado ou gestado ele seria esse órgão ele daria a última resposta né de forma vinculante então seria algo semelhante e eu não pensaria professor é uma posição à luz da teoria estudada que eu não pensaria algo nacional que iria para o plano nacional o conselho nacional de impulsivos mas deixaria o problema para as autoridades e atores que conhecem o problema resolver talvez eu encaminharia nesse sentido a questão a partir da dissertação que foi estudada na dissertação ele é lá perfeito vamos para a página 53 falando sobre a experiência da Austrália você diz contudo ressalva-se que embora sejam estações monitoradas em tempo real os dados aferidos pelos equipamentos de telemetria somente são disponibilizados ao grupo de usuários integrantes que se fiscalizam reciprocamente a autoridade reguladora mantém apenas a função de aferir o adequado cumprimento dos requisitos previstos pelos padrões de performance coletivos que eles chamam de bubble license e aí a questão é a seguinte você acha que a ideia de autógrafo coletivo é interessante e autorregulada por aquela comunidade onde é que isso como foi colocado aqui no caso australiano é muito bem monitorado telemetria equipamento de telemetria onde é que você acha que esse tipo de experiência poderia ser aplicado no Brasil não professor já na própria dissertação eu indiquei o modelo de comissões gestoras locais de Minas Gerais é bem recente de uma de leis de 2020 2021 que adota exatamente esse modelo então já começou no Brasil recentemente em Minas o que eles fazem é esse modelo há um autor coletivo para uma comunidade essa comunidade ela tem o dever de ter em telemetria medições para cada usuário e ela é responsável por criar uma comissão remunerar essa comissão os técnicos que vão compor e essa comissão é que vai gerir os conflitos que vão surgir isso já tem em Minas Gerais mas na Bacia do Paribas ainda não tem e é interessante porque o plano ele aponta para o plano integrado de 2021 o último ele aponta em determinado momento é necessária a criação de unidades de gestão locais para a solução de conflitos hídricos onde isso seja necessário então em determinados em determinadas partes da Bacia onde haja mais pressão hídrica para as comunidades locais é possível adotar isso e pelo que os colegas até na matéria do professor Wilde no semestre passado há pessoas que colegas que compõem essas unidades gestoras locais e eles mesmos falaram que ficou muito mais barata a telemetria os instrumentos de telemetria e isso é possível e eles têm feito lá em Minas de forma exitosa até aqui são alguns anos que o modelo foi implementado mas eu acho que é um modelo virtuoso que é um modelo por essência de governança colaborativa porque eu tiro do Estado o peso de regular de regular aquela realidade pelo menos de compor aqueles conflitos hídricos eu tiro do Estado a necessidade de fiscalizar a todo momento o cumprimento de outorgas individuais então o Estado ele analisa quanto que entrou na comunidade na região abrangida pelo modelo e quanto saiu agora a telemetria toda de quanto cada um usou de quanto cada um tem a disposição vai ser definido pelo modelo e é interessante esse modelo de outorgas coletivas que poderia criar um mercado de água no Brasil que é enviável obviamente porque as águas são públicas mas é um tipo de mercado porque é possível a troca de quantidade de água entre os usuários em determinado período é um modelo extremamente inteligente e bem pensado se ele for corretamente aplicado ele pode ser virtuoso nesse sentido de inclusive permitir o engajamento cívico na solução dos problemas hídricos então a pessoa os usuários eles não olham mais a água como um problema do poder público que me dá outorga mas a água é nossa aqui dessa comunidade a gente precisa gerir da melhor forma possível e também fiscalizar o uso então assim é um modelo interessante virtuoso do ponto de vista cívico e eu acho que inclusive propicia o que a literatura mostra um atendimento às normas para além da conformidade ou seja recuperar as áreas degradadas para melhorar a qualidade da água naquela localidade aumentar a qualidade de água gerada ali eu acho que se realmente for bem aplicado e bem gestado esse tipo de iniciativa pode contribuir muito para essas questões e inclusive não só no Paraíba do Sul mas no Brasil inteiro no Nordeste onde tem uma pressão hídrica maior e comunidades mais restritas eu não sei o que o professor acha eu penso que é típico é típico da organização que cai sob medida para distritos de irrigação por exemplo em que você não precisa é como se fosse um condomínio ideia equivalente ok vamos agora para o capítulo 2 página 59 lá é dito lá você faz uma na página você faz uma descrição sobre o que que a Constituição diz sobre dominalidade dos recursos hídricos e você afirma o seguinte contudo em que pese a atribuição de titularidade das águas por critérios expressamente definidos pelo texto constitucional vou repetir por critérios expressamente definidos pelo texto constitucional tem-se observado na experiência institucional brasileira do ponto de vista operacional em traves e conflitos federativos quanto ao enquadramento dos corpos de água em domínio federal ou estadual diante diversas interconexões e confluências entre os cursos de água é preciso definir à luz das regras estabelecidas pelo legislador constitucional parâmetros que indiquem o seu eventual caráter transfronteriço e as correntes que banham mais de um Estado e qual a extensão de modo a estabelecer a titularidade hídrica da União bom esse talvez seja o ponto mais relevante para mim porque eu acho que exatamente a interpretação do texto constitucional é a responsável a interpretação ao meu ver equivocada do texto constitucional constitucional deixa eu até começar mais antes o principal problema que temos da gestão compartilhada dessa indefinição sobre domínio se é federal ou estadual decorre do meu ponto de vista de um texto constitucional pouco claro e equivocado primeiro equivocado porque o texto constitucional adota uma definição de rio geográfica ele olha o mapa e diz assim aqui tem um traço que está dentro do Estado de Minas um rio tem um traçado de um rio que está dentro do Estado de Minas tem um traçado de um rio que está dentro do Estado do Rio de Janeiro está dentro do Estado de São Paulo e aí com base de onde está o traçado do rio geograficamente em que território está em que Estado diz que aquilo é um bem de domínio portanto é como se fosse um imóvel é uma visão do curso d'água igual que se teria de um prédio só que um curso d'água não é um prédio curso d'água é algo móvel então essa concepção cinética do rio quer dizer que a água que está hoje uma gota d'água que hoje está no território de São Paulo daqui a pouco está no território do Rio de Janeiro daqui a pouco está no território ou está na fronteira entre os Estados essa visão não ficou clara do texto constitucional como você explicou o texto constitucional tem dois artigos em que diz que um o que é da União o que é dos Estados e de forma totalmente confusa quer dizer então o que eu estou dizendo é o seguinte na minha visão o texto constitucional é vicioso é vicioso da concepção exatamente por ser vicioso da concepção acaba tendo uma redação ambígua os dois artigos o 20 e 26 não dá muito para saber o que é uma coisa e o que é outra numa dissertação do domínio de direitos sobre esse assunto eu espero que haja no mínimo uma análise desses textos uma análise crítica do que o legislador constitucional quis dizer se foi bom ou se foi mal se levou ou não levou a fragmentação eu sou tão convicto pessoalmente eu posso estar errada você não precisa concordar comigo de jeito nenhum eu só estou querendo que haja uma abordagem mais abrangente disso essa é a principal recomendação que eu faço da sua dissertação que você abranja outras visões e não seja tão reverente quer dizer eu se escrevesse não seria tão reverente com a constituição você pode ser reverente com a constituição mas tem que no mínimo mostrar pensamentos não reverentes com a constituição nesse aspecto para mim isso é tão importante que eu regimentei o relator da constituição o senador então senador Bernardo Cabral para escrever comigo eu fui co-autor ele é o principal autor de um artigo sobre esse tema em que tentávamos consertar a constituição de certa maneira via interpretativa então escrevemos um artigo em 2004 se não me engano deixa eu ver aqui 2003 escrevemos publicamos um artigo na revista Brasília em cidadania intitulado que é o responsável pela administração dos rios e a principal colaboração do artigo é a apresentação do enfoque hidrológico em contraposição ao geográfico para interpretar o que diz a constituição de 88 é claro que no artigo não há crítica ao legislador constitucional porque o senador Bernardo Cabral não faria isso quem tem essa crítica sou eu não ele agora o texto tenta dizer que o domínio da união é muito mais abrangente do que tem sido interpretado porque o artigo 20 diz são bens da união inciso 3 os rios os lagos rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de seu domínio que banham mais no estado e aí toda enfim todo o nosso raciocínio foi de desenvolver a definição o conceito do que é uma corrente de água essa tentativa de de interpretação vamos dizer interpretação minoritária vamos chamar assim da constituição mas minoritária mas com o relator da constituição não pegou o que prevaleceu e eu mesmo na época era presidente da ANA não tive jeito se não adotar vamos dizer aderir na interpretação majoritária que é essa geográfica que eu expliquei mas eu acho que repito que numa dissertação no domínio da faculdade de direito todas as consequências dessas definições constitucionais se elas são a minha tese é que elas são uma das razões da governança fragmentada se o candidato concorda ou não pelo menos explicar que existe esse pensamento não precisa concordar e também a tentativa de dar uma solução para o problema enfim eu sinto que aqui merece se fosse na faculdade de engenharia eu não insistiria mas numa dissertação de direito eu penso que isso deve é uma sugestão uma recomendação é mais que uma sugestão nesse caso eu estou fazendo uma recomendação naturalmente a ser atendida posteriormente pelo candidato junto com o seu orientador se achar competente é claro não estou impondo não eu concordo professor acho que mereceria uma análise mais abrangente porque é o o senhor colocou o cerne do problema de fragmentação entre estados e união definir adequadamente a quem compete aquele corpo hídrico ao fim e ao cabo é isso e isso é uma leitura constitucional diferentemente não sei em outros países estados unidos e australia eu imagino que não que seria uma atribuição até legal mas aqui nós adotamos constitucionalmente como bons brasileiros em uma constituição dogmática como a nossa isso também está na constituição a questão da definição da dominalidade eu acho que vale a pena um aprofundamento quanto a essa essa parte inclusive o senhor me mandou o artigo ontem um artigo que eu já tinha lido até sobre a questão da definição de correntes de água então o senhor usa uma interpretação constitucional a partir do que seja correntes de água que a constituição usa e aí aquela ideia da rolha se eu jogo uma rolha em um rio um córrego uma corrente de água em São Paulo se ela desemboca em um rio maior que é federal aquele curso também deveria ser federal porque interligados e a corrente de água ela não pode se dissociar do rio principal que seria um rio transcontra isso no caso do Paraíba do Sul muitos desses rios estaduais vamos dizer eles seriam federais também porque por essa teoria da interligação hidrológica com o curso principal que é o Paraíba do Sul haveria uma definição de domínio federal quanto a esses rios eu acho que vale muito a pena fazer uma digressão maior nesse ponto do ponto de vista constitucional até porque constitui o cerno do problema mas eu penso também que há talvez pensando do ponto de vista de definição de escala voltando àquela questão de definição de escala do poder do problema hídrico também há um caminho do ponto de vista dos estados ou seja será que mais vale deixar com os estados a partir de uma ideia geográfica igual outros países do mundo fazem como os estados unidos o que os corpos de água que estão naquele estado são daquele estado mesmo que que sejam rios transfronteiriços com outros estados o que as águas que estão em determinados estados são daquele estado então os estados unidos ele adota uma perspectiva diferente geográfica e não hidrológica e funciona muito bem desculpe Leonardo na realidade não na realidade não você veja que se fosse isso você está dizendo não haveria o compact do do rio colorado não haveria no rio colorado por exemplo que é do oeste americano e que sem ele o sul da califórnia seria inviável e vários outros enfim o rio colorado ele é objeto de uma de um acordo dos estados que data já não me lembro mais acho que é da década de 30 do século passado sei lá muitas décadas atrás não me lembro mais quando então a própria existência de um pacto entre os estados revela que tem sim uma questão de muita dependência e que nenhum nenhum estado pode fazer uso do rio que passa pelo seu território sem poder sem dar bola para quem está ajuzante quem está ajuzante tem sim direitos e portanto exigiu um acordo entre os estados como fazer isso então eu sou desculpa eu tenho já atalhado mas é para dizer que a razão para ter a motivação para que a interpretação constitucional fosse no sentido de corrente d'água é no sentido de poder ter o sistema de outorga o sistema de outorga não de governança mas o sistema de outorga unificado na bacia hidrográfica quando comecei na ANA em 2001 esse era o objetivo número 1 que eu tinha como presidente da ANA desenvolver um sistema de outorga unificado com bacia hidrográfica 24 anos depois ou 23 anos depois não 24 24 anos depois nós ainda estamos sem ter a ANA está avançando bastante nisso está avançando agora mais recentemente tem avançado avançado bastante desenvolveu uma plataforma de outorga no mínimo outorga com base no mesmo sistema de o mesmo sistema decisório né mas mas é claro que se se de partida a responsabilidade que é uma responsabilidade do poder público de outorgar o uso de recurso hídrico se fosse unificado na bacia poderia ser até pelo consórcio dos estados não precisa ser pelo governo federal mas tem que ter uma única autoridade outorgar na bacia pela razão hidrológica que eu falei no início foi o único item que eu não pedi para você comentar né e isso daí o fato que a gente não consegue isso na minha percepção é um dos motores da fragmentação mas enfim eu te atarei desculpe pode pode eu estudei o exemplo do Rio Colorado até pensei se valeria porque há um paralelo entre o que aconteceu aqui entre os estados de Minas Gerais São Paulo e Rio de Janeiro e o que acontece nos Estados Unidos e é um pacto há 100 anos foi no início do século passado o pacto entre os estados mas se não me engano e aí eu realmente tenho que verificar a questão jurídica a titularidade os estados preservam a titularidade das áreas embora nesse caso o congresso chamou os estados para olha é um problema nacional mas do ponto de vista jurídico e aí tratando aqui juridicamente porque a gente adora nós adotamos a partir da Constituição uma ideia federal do Rio ou seja o Rio é federal a partir do momento que ele cruza o estado se não me engano nos Estados Unidos os rios prevalecem como estaduais a não ser nessas hipóteses em que em que haja vamos dizer em que haja um problema nacional de segurança ídola como é o caso e aí eu penso assim por exemplo até nesse Valley Authority que foi criado por exemplo que abrange vários estados é um outro exemplo interessante eu só não trouxe aqui até futuramente em estudos no doutorado enfim poderia avançar sobre esses modelos mas são modelos que buscam conciliar porque os Estados Unidos tem uma tradição estadual e eu estou trazendo justamente esse paralelo porque nós temos dois caminhos ou federalizamos o Rio eu acho que a Austrália fez isso em determinados quanto a determinados rios quando surgiram problemas relevantes ela federalizou o Rio os rios e eu acho que é uma resposta totalmente viável porque centraliza a autoridade e em momentos de grande insegurança hídrica ou pressão hídrica quanto a determinados rios é uma resposta necessária a centralização da autoridade quanto a autorgas e quanto a uso daquele rio mas também tem um outro caminho que é conferir aos estados por meio de arranjos que eu acho que até o Colorado é mais um arranjo estadual do que propriamente uma centralização do poder na União os estados continuam com a sua autonomia mas eles são obrigados vamos dizer assim a compor um arranjo que o Congresso determinou que eles compusessem por meio de um acordo mas essa ideia de acordo entre estados é uma ideia que também ela é muito presente aqui nas teorias de governança regulatória então há compromissos regulatórios que não são propriamente nem muitas vezes legais mas são compromissos assumidos pelos participantes e atores e stakeholders daquela realidade hídrica e eles são vamos dizer assim compelidos pelo estado a participarem de alguma forma e eu acho que dialoga muito com o que o senhor falou porque assim é uma escolha de modelo ou federalizamos e colocamos na ANA essa competência para que a ANA seja uma grande gestora de redes uma grande registora que ela vai precisar dos stakeholders locais para governar porque ela sozinha não consegue ou a gente ou nós seguimos um caminho diferente aos estados maior poder e aí os estados fazem essa composição eu acho que são dois modelos de visão de jurídicas e de modelos regulatórios mas ambos tem as suas vamos dizer virtudes e os seus problemas então eu concordo com o senhor que eu acho que hoje no Brasil em razão da grande deficiência dos estados na deficiência técnica mesmo muitas vezes de operar e de regular os corpos rítricos de sua titularidade talvez seja melhor que a ANA faça esse papel de gestora de rede isso eu até indiquei aqui ao final da dissertação a necessidade da ANA assumir cada vez mais esse papel de não regular de forma hierárquica necessariamente a não ser quando isso seja necessário mas regular como uma gestora de rede criando uma rede de governança e a ANA poderia fazer esse papel com muita propriedade porque tem o conhecimento técnico tem o poder de autógrafo nos rios federais então conseguiria ser um agente indutor de cooperação e participação de stakeholders relevantes numa grande rede de governança que propiciaria esse tipo de vamos dizer de aprimoramento regulatório face a um ambiente de fragmentação e de problemas hídricos sobretudo em momentos de escassez eu acho que esse é um problema relevante na base do Paraíba do Sul que hoje felizmente as águas estão abundantes mas não sabemos em razão dos fenômenos climáticos quando virá a próxima crise quando ela vier existir uma rede forte de governança sobretudo em regiões metropolitanas que dependem as maiores do Brasil que dependem das águas do Paraíba do Sul eu acho que é um modelo relevante eu falei muito desculpa professor se me avancei aqui mas são as considerações quanto à dominalidade olha aqui a primeira questão de ordem tem alguém martelando aqui perto do meu vizinho se vocês ficarem ouvindo esse barulho eu posso fechar a janela não estou ouvindo se eu ouvir me avise que eu fecho a janela de guarda bom nessa linha Leonardo eu estou de pleno acordo que você acabou de dizer não precisa ser uma autoridade federal poderia ser um consórcio estadual e nessa linha indo para a página 83 você diz o seguinte vou ler aqui o CEIVAP é o órgão deliberativo de cúpula da bacia em âmbito federal tendo sido instituído pelo decreto 1842 de 1996 com alterações subsequentes pelo decreto papapá bom aí quer dizer ou seja preciso precisa registrar eu acho aqui você deveria registrar que o CEIVAP foi criado pela articulação dos três governos estaduais Rio de Janeiro São Paulo e Minas antes em 1996 portanto antes da promulgação da lei 9433 né a história quer dizer exatamente o que você acabou de falar quer dizer não precisaria ser federal poderia ser um consórcio mas o que importa é que haja articulação o que importa é que o processo decisório seja mesmo as bases de informações não pode o Estado usar um sistema com certas informações o outro B e o não saber do outro é preciso ter a unidade de gestão é a bacia não precisa ser eu não falei aquilo que falei na pergunta anterior numa visão corporativa de quem criou a ANA ou de quem foi o primeiro presidente da ANA dizendo que todo o poder para a ANA não é isso a visão tem que ser centralizada a gestão tem que ter uma base de informações centralizada para dar outorga então essa história do Ceivap foi criado antes não só antes da ANA antes da lei 9433 eu acho que merece ser contada é uma história interessante eu sou suspeito porque eu fui eu fui protagonista na época só para saber um pouquinho tinha um dos três estados os três estados tomaram a iniciativa de criar um comitê que era chamado grupo dos nove cada estado tinha três representantes o nome grupo dos nove é porque na época havia uma uma crítica a a gangue dos nove na China que foi liderada pela viúva de Mao Tse Tung que levou a China aquela quer dizer não na época na revolução cultural chinesa da década de 60 tinha ficado famosa por levar a China por maus caminhos e a revolução cultural foi um desastre chinês e nós brincarmos porque nós éramos o grupo dos nove então essa história da criação do Ceivap já que a sua a sua dissertação é sobre Paribu do Sul criação do Ceivap acho que a história do criação do Ceivap com ênfase no fato nesse fato que eu estou ressaltando agora mereceria ser contado porque eu acho que é um fato relevante anterior ao 9433 e por iniciativa dos Estados agora onde é que você vai pesquisar isso eu não sei muito bem porque eu mesmo já não tenho mais eu só sei eu tenho de memória e as coisas que você tem de memória são frágeis cada um tem uma lembrança que pode não corresponder exatamente à realidade bom então essa é a página 83 página 87 essa aí foi só uma sugestão não foi bom aqui coisas menores na página 87 eu tenho três observações rápidas lá pelas tantas você diz assim o maior usuário da bacia é o sistema light falando da bacia do Parabissu responsável pelo fornecimento energético no estado do Rio de Janeiro aí um detalhe viu no passado era isso que você falou quer dizer as usinas da light abasteciam de energia elétrica o estado do Rio de Janeiro no passado mas com o estabelecimento do sistema delegado nacional se as usinas da light pararem de funcionar por qualquer razão o Rio de Janeiro não vai ficar às escuras porque ele está interconectado ao sistema interligado nacional então essa frase está errada é só corrigir ainda na mesma página tem outra observação é o seguinte você diz assim o sistema guandu as águas utilizadas na geração energética são direcionadas para o sistema guandu vírgula reservatório responsável pelo abastecimento da metrópole fluminense não o guandu não é um reservatório o guandu é um rio quase artificial não cabe a palavra reservatório está errado tá e na mesma página aí tem uma coisa mais relevante nessa parte na terceira observação diz assim está comigo até agora alguma observação nessas duas não né sim não vou corrigir professor são informações técnicas que precisa de maior atenção tá certo é que enfim como eu sou velho e trabalhei enfim tive envolvido em tudo isso além da Ana eu fui do criador do save up um dos criadores do save up fui da Light essas coisas todas acabam eu sabendo então posteriormente no ano 2015 próximo texto posteriormente no ano 2015 foi realizada uma das uma outra importante transposição de águas da bacia do rio para a água do sul para as bacias do rio dos rios Piracicaba Capivari e Jundiaí de modo a suprir o reservatório do sistema cantareira que abastece as metrôs paulistas de São Paulo e Campinas aqui também tem uma um reparo esse muito importante na realidade a interligação foi de mão dupla a interligação do Jaguari e do Atibainha permite levar a água do Jaguari para o Atibainha como você diz o Paribas do Sul alimentando a região metropolitana de São Paulo e de Campinas e permite a água no sentido oposto quer dizer do Atibainha para o Jaguari até uma vazão maior 8,5 metros por segundo num sentido é 5,5 no outro 8,5 no caso da composição topográfica tem bombeamento no caso não tem no outro etc então por que que eu estou ressaltando que isso é muito importante porque é porque o conceito utilizado aí nessa obra eu era presidente da Sabés quer dizer fui eu que comandei essa obra pela Sabés e eu sou do Rio de Janeiro eu sou carioca então a negociação na época o governador era o Pesão que é uma pessoa com quem eu tenho relações as negociações de bastidores que levaram o assunto para o STF foram muito calcadas numa lógica de otimização dos dois sistemas não foi doação da paraíba do museu não foi os cariocas ou os fluminenses enfim abdicando de um recurso natural para ceder para os paulistas não foi um acordo entre fluminenses e paulistas para otimizar fazer uma infraestrutura um túnel e uma doutora que uma doutora e um túnel que interligam e portanto dão flexibilidade dão maior confiabilidade hídrica aos dois sistemas tanto é isso que eu estou falando que eu me recordo isso eu me recordo muito bem o dia de inauguração do sistema de adoção que estava lá o governador enfim eu estava lá eu era presidente da Sabesp eu fiz questão que o fluxo de água fosse do sistema cantareira quer dizer do Atibainha que é o sistema cantareira para Jaguari quer dizer a água veio para o Paraíba do Sul do sistema cantareira para o Paraíba do Sul simbolicamente não ficou não ficou jorrando muito tempo não só para mostrar só para demonstrar que essa que esse tratava de uma de uma solução de infraestrutura de interesse mútuo e isso é fundamental de explicar isso né portanto daí a minha ênfase acho que isso tem que ser melhor explicado tá bom perfeito aí indo agora para a página 88 aí um pequeno 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 como eu disse misturo coisas relevantes com coisas pequenas essa é pequena se diz assim considerando o caráter altamente estratégico da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul em razão dos múltiplos de suas águas e por vezes conflitantes para o abastecimento e desenvolvimento econômico da região no país é premente a necessidade de melhoria da quantidade e qualidade de águas da bacia eu não entendo a referência a necessidade de melhoria da quantidade a quantidade é natureza quer dizer é chuvas a quantidade de água é um processo natural sobre o qual nós não podemos atuar muito atuar nada sobre qualidade sim porque é tratamento de resíduos de esgoto etc eu só tiraria a palavra quantidade daí porque para mim isso sem muito sentido a não ser se você queira fazer uma defesa disso é só uma dúvida na verdade do ponto de vista técnico que eu sou engenheiro hídrico mas quando eu penso em quantidade e qualidade ou melhor quantidade por exemplo um processo de assoreamento dos rios não reduziriam a quantidade necessariamente não você muda a morfologia do rio mas a quantidade de água que está no rio depende das chuvas que caem na bacia hidrográfica se você por exemplo desmatar aí você pode diminuir você pode mudar a quantidade de água que chega no rio porque você mudou a evapotranspiração e aí já que estou falando nisso ao contrário que a maior parte das pessoas pensam se você se você cortar todas as árvores você numa área florestada né você provavelmente aumenta a vazão e não diminui aumenta o fluxo de água no rio como aconteceu no rio Paraná que influente a Itaipú as pessoas pensam que é o contrário mas é porque você se tem uma área florestada você corta você diminui a evapotranspiração tá e aí fica mais água no solo isso sim você pode ser o manejo da bacia em termos de cobertura vegetal e frequentemente em sentido oposto do senso comum mas não é isso que você quer dizer então não não vale a pena nem mencionar tá bom na minha opinião bom então agora indo pra página por página deixa eu ver onde é que eu tava tava na página 88 vamos pra página acho que é 90 tá é na página 90 ah na página 90 tem outro assunto também relevante vou ler o que você diz a crise de 2003 na crise de 2003 eu tava na nana né é a crise de 2003 teve como causa principal a profunda estiagem na região abrangida pela bacia acarretando queda específica do armazimento de água dos resinatórios que integra a bacia revelou-se necessário então eu tô com covid ainda acho que eu tô aqui revelou-se necessário então a redução da quantidade de água destinada ao sistema lático de 190 metros por segundo para 160 metros por segundo me lembro bem essa foi a decisão da ANA a fim de equacionar tal 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 segunda resolução da ANA eu vou pulando e aí você vem ao seguinte observação a redução de vazão ocasionou a diminuição de disponibilidade hídrica no sistema guandu pressionando o abastecimento público da região metropolitana no Rio de Janeiro acho que não não pressionou nada sabe por quê? nós estamos falando de uma redução de transposição do Paribruçum para o Guandu de 190 para 160 metros por segundo só que a estação de tratamento de água do Guandu precisa só de 50 metros por segundo menos até um pouco menos então não havia risco nenhum a grande quantidade de água que é a utilização da maior quantidade de água que é transposta além de produção de energia elétrica ela foi essa transposição foi feita para produzir energia elétrica depois serviu para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro mas do ponto de vista de abastecimento você precisa de menos de 50 metros por segundo então não é redução de 190 para 160 que é um problema o problema pode começar a surgir porque grande parte dessa vazão é utilizada para diluir esgotos então a menção a isso tem que ser feita quer dizer durante décadas a SEDAI que é concessionária do serviço que era concessionária de serviço de saneamento não coletou e tratou do esgoto da bacia contribuinte à estação de tratamento de água do Gondú são três rios Ipiranga esqueci o nome dos outros dois são três rios que desembocam alguns metros da montante da tomada d'água da estação de tratamento de água do Gondú que é uma das maiores do mundo com 40 quase 50 metros por segundo é uma das maiores do mundo então como o esgoto chega não tratado num local que é chamado de entre aspas Lagoa da SEDAI na realidade num depósito na Lagoa da SEDAI na própria margem na próprio rio você precisava de muita água para diluir e esse tema eu acho que é relevante porque exatamente agora graças a privatização parcial da SEDAI parte a obrigação de uma das empresas que sucedeu a SEDAI que é a EGEA que tem a concessão de um dos municípios na Machada Fluminense o principal deles de Nova Iguaçu que contribui para isso mas enfim o que eu quero dizer é que não tinha risco nenhum eu estou aqui defendendo a decisão que tomei lá em 2003 sei lá em 2004 que não tinha risco de diminuir de 190% de 160% zero problema tem que ser comentado que é menos tem que dar essa informação que é menos 50% que é utilizado para abastecimento de água e o principal o principal uso de muita água para diluir esgoto e seria muito melhor quer dizer aí surge uma pergunta óbvia que em algum momento tem que surgir por que que a arrecadação do Paraíba do Sul esse é um tema de interesse conceitual por que que a arrecadação do Paraíba do Sul não priorizou como prioridade número um resolver esse problema da tomada da poluição do Rio Guandu possivelmente eu dou já a resposta porque os beneficiários dessa solução não seria só estão fora da bacia porque a região metropolitana do Rio de Janeiro não está na bacia do Paraíba do Sul os beneficiários dessa dessa visão dessa iniciativa nove milhões de pessoas da região metropolitana estão fora da bacia do Paraíba do Sul mas isso livraria a bacia do Paraíba do Sul da exigência de transpor dois terços da vazão que você falou para a região metropolitana do Rio de Janeiro por que isso não foi quer dizer qual a razão de que não se considerou isso é só porque está fora da bacia e aí a gente diz que mostra que que não é um dogma não está escrito entre os 10 demandamentos que tem que ser só na bacia hidrográfica as aplicações em alguns casos interessa a bacia hidrográfica aplicar os recursos fora isso seria um tema interessante para tratar bom já devem estar já ansiosos para saber se eu não vou terminar nunca mas estou chegando ao final essa então essa aqui vem agora a página essa foi 90 página 95 não 93 página 93 vou ver o que eu falo aqui assim na página 93 você você conta a história da da intervenção do STF no tema do Rio de Janeiro é claro os bastidores não foram escritos você não pode saber muito mas eu confesso aqui transparentemente que fiquei incomodado com a BESP empresa que fez a obra que não foi nem sequer mencionada aqui desse histórico eu acho que tem muita coisa que pelo menos mencionar essa BESP deveria ter e talvez mencionar a mediação do próprio ministro Fuchs que foi o quem foi o que foi quem conduziu essa essa negociação dos estados que foi bem bem conduzido mas foi bem conduzido teve muito trabalho de esse trabalho que eu me referi fiz referência antes de mostrar que era uma obra que interessava os dois estados não era só de interesse do estado de São Paulo e isso foi muito trabalho dessa BESP na época eu era o presidente dessa BESP bom aqui agora isso já foi página 95 estamos chegando realmente ao final agora 95 ah sim esse também eu acho que é relevante se diz assim no entanto em contexto como esse ora analisado é preciso ter em conta que a adoção de decisões unilaterais e hierárquias por parte de órgãos reguladores embora sejam paradas em critérios técnicos notadamente do ponto de vista hidrológico carece de maior legítimação grau de legitimação social alterações alocativas em momentos de crise hídrica implicam normalmente importantes reduções de disponibilidade de água de modo que a construção prévia de compromissos regulatórios em regiões com escassez periódico ou uso conflutivo se revela a medida necessária conformidade e adesão de regras estabelecidas quer dizer você diz olha não pode ser só com base em critérios hidrológicos a minha observação é que em situações críticas a governança cooperativa pode ser excessivamente lenta você precisa você tem que endereçar essa questão quer dizer com que rapidez você consegue tomar decisões de natureza cooperativa no ambiente de urgência ou seja decisões unilaterais podem ser imprescindíveis na minha percepção pode ser que e por isso e aí você pode concordar comigo mas eu acho que cabe aqui aí vem a recomendação acho que cabe uma uma referência é que o artigo 46 da lei 11.445 a lei 11.445 2007 é a lei de saneamento como sabem imagino essa lei foi modificada uma lei de 2007 ela foi modificada em 2020 pela lei 14.020 14.026 em 2020 que é a nova lei de saneamento essa nova lei de saneamento modificou diversas atribuições inclusive da ANA deu uma nova quer dizer perdão 14.026 mexeu na lei da ANA 9984 e na lei de saneamento 11.445 e aí nessa e ficou no artigo da lei de saneamento ficou lá o artigo 46 que atribui a ANA a autoridade de exercer racionamento de água se necessário a ANA em qualquer rio da bacia geográfica isso foi uma aqui entre nós foi uma uma tentativa minha de de dar exatamente o que você diz que não deve ser feito que é uma ação unilateral da autoridade de uma autoridade pública numa situação de emergência que se é a ANA numa situação de emergência não importa que rio tá então eu acho que isso é muito relevante é pouco percebido muito relevante e deve ser mencionado nem que você discorde mas tem que ser mencionado que tem que tem essa essa possibilidade só se me permite esse ponto eu acho que ficou poderia ter ficado mais claro aqui o que eu quero dizer não é que eu defenda que decisões unilaterais hierárquicas por parte do regulador não possam adotados ou não devam ser adotados em momentos de crise seria até um contrasenso à luz do que eu entendo que o Estado deve ter como papel central na condição desse tipo de arranjo de governança em momentos de escassez e de problemas hídricos relevantes e emergenciais o Estado ele preserva todas as suas competências para atuar intervir garantir efetividade e a entrega à população do abastecimento e manter do ponto de vista hidrológico as condições para que haja provisão hídrica e segurança hídrica o que eu quis dizer aqui é que só isso não é suficiente não no modelo emergencial mas como modelo pensado para a governança então eu acho que pensar a regulação a partir de uma ótica que é estritamente hierárquica e unilateral ela carece de legitimação social principalmente por aqueles que são afetados diretamente pela regulação então o que eu quis dizer aqui é que e aí eu poderia até explicitar em dois momentos falar que em momentos de emergência e de crise o Estado preserva competências essenciais para garantir a segurança hídrica e a provisão de recursos hídricos da forma adequada mas que é preciso dar um passo antes de modo que por exemplo quando acontece uma crise como aconteceu em 2015 será que chegar ao Supremo Tribunal Federal é a melhor coisa num ambiente que tem atores com competências definidas que tem aparato institucional será que precisa recorrer a um órgão externo ao aparato institucional para legitimar um acordo que poderia ser feito já antes então a minha a minha inquietação aqui a legitimação social da regulação é no sentido de de conferir antes que surjam problemas já os meios e o e o itinerário vamos dizer assim o processo que vai ser seguido quando surgirem os problemas então há compromissos regulatórios há uma negociação regulatória prévia que elenque até no marco regulatório específico eventualmente que elenque os passos que vão ser seguidos para a solução de problemas quando eles surgirem e legitimando assim é até engraçado que quando o ministro Fux ele vai analisar a composição ele fala olha as partes elas não não querem conflito as partes elas estão muito enviesadas na construção de uma solução mas é pareceu pelo cenário eu não sei os bastidores o professor o senhor pode dizer muito melhor do que eu mas pareceu pelo cenário que era preciso uma chancela do supremo para falar olha o que vocês estão fazendo vai ter segurança jurídica e talvez essa segurança jurídica pudesse ser construída antes num marco regulatório específico vinculante como é o plano com previsão do que cada um vai fazer numa situação de crise com endereçamento de competências enfim de obras como que as obras de transposição vão funcionar quais os percentuais ou melhor quais as vazões vão ser permitidas num sentido num outro sentido como o professor colocou muito bem eu acho que é importante mencionar a Sabesp eu acho que foi uma falha grave aqui de não ter mencionado a Sabesp que a principal foi a empresa que construiu a obra de interligação entre os reservatórios ali Jaguariate e Bainha para direcionar ou para o Cantareira ou permanecer no sentido contrário no Paraíba do Sul as águas mas eu acho o que eu quero dizer com tudo isso é que a legitimação social ela tem que ser uma preocupação para não surgir esse tipo de problema que precisa ser solucionado por atores externos que às vezes não tem conhecimento o Supremo o que o Supremo poderia ter dito quanto a composição de um problema hídrico pouco assim do ponto de vista técnico falo dos advogados falo muito escreve muito e às vezes não tem o conhecimento para enfrentar um problema que surge então eu acho que foi relevante a atuação do Supremo foi relevante a atuação da ANA nesse momento na crise de 2015 enfim era uma situação de calamidade praticamente também do sistema cantareira já na reserva no volume morto já do reservatório e era preciso uma atuação hierárquica e unilateral mas talvez se houvesse uma construção prévia de um marco recolatório de um de uma lei de um de um instrumento de instrumentos que fossem mais legitimados vamos dizer tivesse mais densidade de legitimação vamos dizer social e dos stakeholders envolvidos institucional poderia se evitar o surgimento de conflitos institucionais como aqueles que surgiram mas eu acho que eu vou esmiuçar mais esse ponto para dizer justamente isso que é necessária a preservação da capacidade institucional e decisória do Estado em momentos de crise mas isso essa capacidade institucional ela pode ser previamente acordada e pactuada entre os atores para que quando surgir o problema já a resposta possa ser endereçada da melhor forma possível dentro do aparato institucional e não recorrendo a atores externos ou a necessidade de um judiciário homologar enfim um acordo ou algo do tipo eu não sei se atenderia a sua resposta está boa a resposta está boa e eu concordo e fica só a recomendação de citar lá o artigo 46 e com essa complemento que você acabou de dizer me parece boa bom estamos chegando aqui já afinal agora tem um cara aqui que dizem que conduz a furadeira então agora ficou pior se começar vocês me avisam ele está parado agora bom na página 98 é a penúltima ah sim na página 98 você fala da arrecadação da cobrança no Paribro Sul a cobrança no Paribro Sul é deixa eu ver se está se está em algum outro lugar você em algum lugar agora eu acho que eu nem me marquei você diz com razão que quando essa cobrança do Paribro Sul foi um um não sei se foi uma um evento é aconteceu se não me engano na cidade de Campos foi uma assembleia logo no início logo no início da ANA eu presidi essa sessão essa reunião do Ceibap porque eu era o presidente da ANA e você em algum momento diz eu não sei onde que o objetivo lá foi cobrar qualquer coisa não era não era não era realmente cobrar o que seria necessário mas sim o que o que era possível para cobrar para iniciar a cobrança e a lógica lá foi de a ideia de que iniciando a cobrança de pouquinho pouquinho de dinheiro o próprio a própria aplicação do recurso seria virtuosa e nada sucede mais do que o sucesso quer dizer então o sistema que tinha sido idealizado a partir da experiência francesa a lei 9433 é inspirada na experiência francesa só que a experiência francesa começou com uma baita arrecadação porque as agências de bacia eram braços do estado então a redevância da França duas razões uma a França não tem essa história de ter risco domínio do estado e da união tudo central tudo do governo central um e dois a cobrança o estado botou para quebrar cobranças altíssimas que viabilizaram o sucesso vamos dizer do novo arranjo que levou a aplicação na prática do princípio politor pagador quer dizer quem joga esgoto no rio paga e essa arrecadação serve para financiar a construção de estações de tratamento de esgoto então isso foi um processo que que deu certo né mas começou com uma grande arrecadação com uma grande cobrança da década de 60 no Brasil nós não conseguimos isso porque nós não conseguimos botar na lei que a cobrança seria mandatória tinha que ser uma decisão do comitê e aí assim um pouco ingenuamente eu faço autocrítica eu e os outros não estava sozinho do nosso raciocínio 20 anos atrás 20 e tantos anos atrás nós imaginamos que iríamos começar devagarzinho e iríamos chegar a vamos dizer a escala francesa de realmente resolver tudo isso e isso pelo próprio sucesso que a coisa ia funcionar e aí ia ganhar momento estava errado nós estamos errados essa é a principal não vou entrar no céu por causa disso foi um erro estratégico cometido por quê? aí vem a vamos olhar na prática isso esse esse a página é aí peraí eu estou qual é a página agora? ah não peraí eu pudei uma ah sim é que eu pudei uma na página 80 98 você fala da arrecadação do CEIVAP esse percentual de 59% vai para investimento e saneamento 59% da arrecadação do orçamento do CEIVAP vai para saneamento esse percentual corresponde a um valor global de 387 milhões de reais a serem empregados no horizonte temporal de 15 anos aí eu fiz as continhas 387 milhões em 15 anos divide 387 por 15 dá 26 milhões por ano 26 milhões por ano é absolutamente irrisório frente a o que se necessita só para dar uma dimensão 26 milhões é 0,6% do que a Sabesp só a Sabesp investe anualmente então todo esse esforço que a gente fez resultou numa aplicação de saneamento que é o modelo francês foi esse cobrar para viabilizar o saneamento de 0,6% de uma empresa maior do país Sabesp investe anualmente quer dizer é claro que estamos muito longe de atingir então então o principal problema que temos com o sistema não é a alocação desses 26 milhões de reais por ano que é muito pouco dinheiro e sim entender por que que nós nos perdemos na rota de implementação do modelo francês enfim é como se é como se nós estivéssemos aqui discutindo como é que repartimos entre nós um salário mínimo entre entre 10 pessoas como é que a gente repara um salário mínimo o problema é que é muito pouco né então eu acho que isso de alguma forma faltou menção a isso e indo para trás que eu esqueci não sei se tem alguma alguma observação sobre isso é importante professor porque eu acho que o modelo de cobrança que a legislação brasileira adota atribuindo a vários atores institucionais competentes quanto a cobrança então o comitê de bacia decide pela aplicação do modelo mas o valor vai ser fixado pelo conselho ID então é um modelo que tem muitas competências envolvidas e e precisa de uma e aí eu acho que entra essa ideia eu acho que a ideia da cobrança do modelo de cobrança que nós adotamos é um modelo de governança colaborativa por essência né é um é um modelo institucional de governança colaborativa para tanto para formular e para e para gestar o modelo de cobrança quanto para implementar né então é porque e é a sua pergunta né professor por que que nós não chegamos é no modelo francês né eu acho que eu imagino algumas razões né é primeiro houve uma iniciativa e uma necessidade de manter esse recurso na bacia porque se os recursos arrecadados fossem para outros lugares aí seria Leonardo deixa eu te interromper eu dizer o seguinte não precisa responder agora e e e essa é uma pergunta de um milhão de dólares não 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 se trata de pedir que você responda que você tenha explicação disso porque é complexo e nem nem eu acho que na na dissertação tem que responder essa pergunta mas você eu acho que como a sua dissertação é sobre enfim gestão colaborativa né e você mesmo acabou de dizer que esse esse fracasso que é um fracasso essa baixa recleração é um fracasso decorre do modelo colaborativo e você está propondo um modelo colaborativo você tem que também mostrar é eventuais fracassos é eu atribuo exatamente a modelo colaborativo esse fracasso porque é o o estado não impôs isso através a legislação a lei 9433 não criou o tributo que todos têm que pagar e aí depois que você tem um tributo que todos têm que pagar aí você discute como é que você usa a recleração associada esse tributo de uma forma democrática participativa etc mas como ele deixou a decisão de quando cobrar o que cobrar de forma colaborativa como você explicou não deu certo então essa como a sua dissertação sobre esse assunto tem que mostrar o pró e o contra o porquê o porquê não deu certo em razão de ser um arranjo colaborativo eu acho que é um gargalo vamos dizer assim é um problema que precisa se enfrentar não ficou claro o que eu quis dizer é que foi um grande avanço como vocês conseguiram inicialmente criar porque era uma novidade nunca tinha sido adotado nada parecido no Brasil e pela primeira vez começou-se a cobrar por água que deveria ser no ideário comum era um bem disponível a todos e de uso comum e começou-se a cobrar pelo uso da água então já foi um avanço falando não é preciso cobrar para racionalizar o uso para que haja recursos aqui para enfrentar problemas aqui da bacia então toda essa lógica ela foi ela foi disseminada entre os atores os stakeholders da bacia isso é um grande avanço então o modelo colaborativo ali funcionou porque eles eles de espontânea e própria não vamos adotar o modelo porque achamos que é necessário só que aí ficou um problema porque que esses valores não aumentaram ao longo dos anos para fazer frente a esses desafios como eu falei no início 41% do esgoto é tratado na bacia então 59% e nós estamos agora num momento de necessidade de investimento como o senhor colocou um novo marco de saneamento agora com a privatização o processo de privatização da Saber justamente visando atrair investimentos para o setor então há um vamos dizer uma janela política um momento de oportunidade para investimentos em saneamento e aqui se houvesse valores arrecadados a título de cobrança de água expressivos poderia ser uma grande fonte de financiamento e é interessante que o que se tem feito quanto aos recursos porque ao invés de financiar diretamente o programa o que seria como o senhor colocou inviável porque 26 milhões por ano é quase nada o que que a estratégia em razão de poucos recursos o que eles têm feito eles têm capacitado os municípios para fornecer para ter bons programas que possam ser financiados e aí sim atrair investimentos então é uma diante da escassez de recursos o modelo ele aponta para um caminho que pode ser virtuoso que é capacitar o ente titular do saneamento que são os municípios da bacia a ter programa que às vezes nem isso eles conseguem ter programas tecnicamente viáveis de serem financiados de serem sustentados financeiramente então capacita-se por meio dos recursos de cobrança os programas e não e não propriamente o investimento no serviço mas na gestão dos programas para que assim esses programas possam ser financiados aí sim ter toda a carga de investimento necessária para fazer frente a necessidade de universalização como objetivo setorial como objetivo necessário a recompor o alto grau de degradação em razão da falta de tratamento de esgoto então acho que é um modelo interessante do ponto de vista colaborativo e até que haja uma melhor valoração e até mencionei a dissertação a tese de doutorado aqui no UNB do do professor Raimundo esqueci agora o sobrenome Garrido se não me engano né sim Raimundo Garrido Raimundo Garrido ele tem uma tese de doutorado justamente falando para ele isso muito interessante aqui da UNB uma tese de doutorado falando como pode ser feita uma melhor valoração econômica do da cobrança né dos recursos necessários a né para para fazer frente a a uma cobrança economicamente viável né e economicamente justificável né ok estamos chegando realmente ao final página 96 você faz uma citação da Rebeca Horóscu de um trabalho de um artigo da Rebeca Horóscu e aí ela diz em relação ela diz ela faz uma crítica a atuação em geral que comumente é dotada em crises é de é atuação pelo lado da oferta a crítica geral tem razão mas ela está se referindo aqui o contexto da crise 2014-2015 que ela se refere e aí é não essa crítica no caso específico da da crise 2014-2015 não tem a minha ver não tem laço factual o que na crise 2014-2015 a Sabesp estabeleceu um sistema de bônus e ônus para eu induzir os usuários a economizar água então teve gestão de demanda na veia é claro você não pode mudar o que disse a autora que você está citando mas você pode enfim ou fazer uma crítica ou comentar que é isso que eu estou falando agora que em geral a crítica é correta mas não para 15 2014-2015 é preciso quer dizer novamente eu estou meio que me defendendo porque como disse na época eu era presidente da Sabesp mas é claro que a Sabesp fez sim gestão de demanda é uma das é um case mundial de sucesso tem vários artigos mostrando como é que foi bem feito a gestão de demanda nesse caso não é justo fazer essa crítica que não é verdadeira é o que eu penso se você puder só comentar esse ponto o que ela que eu pude compreender do que ela escreveu nesse artigo é que há um problema de planejamento hídrico ao invés de exportar água por transposições enfim é melhor cuidar dos recursos que existem naquela localidade por exemplo Leonardo concordo com a tese estou dizendo que factualmente para 2014-2015 a crítica não se aplica é uma crítica genericamente verdadeira mas não para 2014-2015 vou fazer essa consideração aqui bom é só para voltar ao tema anterior na página 99 vou deixar um pedacinho para enfatizar o que você já disse o que você Leonardo disse nessa perspectiva a questão do porquê que não porquê que a recadação é pequena do Ceibato nessa perspectiva o modelo de aplicação dos recursos arrecadados do Ceibato a título de cobrança pelo uso da água engendra uma dinâmica colaborativa entre os atores que compõem a bacia e ainda entre estes e a comunidade locais fazendo convergir o objetivo regulatório de melhoria da qualidade de água e o financiamento do serviço de saneamento básico quer dizer você está elogiando você está dizendo olha essa gestão colaborativa está bacana está indo bem não está porque a arrecadação é muito baixa quer dizer no mínimo você tem que fazer um contraponto aqui tem que mencionar que está tudo muito bem quer dizer todo mundo tira dez questões do bolso e fica discutindo como é que aloca os dez questões agora o problema é que só tira dez questões precisaria tirar muito mais do bolso entende então isso tem que ser mencionado em algum lugar sim na minha visão é uma falha do conceito colaborativo tem que ser mostrado sim eu acabo não diretamente aqui mas abordando esse ponto quando eu trato na página eu vou tratar da necessidade de melhor valoração dos recursos oriundos da cobrança melhor valoração da cobrança melhor dizendo é sim mas é preciso também estamos de acordo tem que alocar corretamente assim e bom tem que alocar corretamente mas antes disso tem que arrecadar corretamente mas o trecho em que a gente o último texto a última situação já tinha feito é que o texto em que eu que você fala da criação do conceito de criação da cobrança do CIVAP aí você corretamente aqui eu estou elogiando dizendo em razão da necessidade de formação de um consenso mínimo sobre a cobrança afastou-se num primeiro momento qualquer ideia de que os critérios técnicos de mercado determinariam o chamado preço certo o objetivo tornou-se simplesmente encontrar um critério que fosse politicamente aceitável foi exatamente coincido com a lembrança que eu tenho do evento lá em 2013 em que o CIVAP pioneiramente decidiu pela cobrança bom eu fiquei aqui acho que duas horas e fazendo a sabatina acho que isso saiu bem e eu encerro por aqui as minhas perguntas obrigado professor agradeço as considerações e vou incorporar todas as sugestões no trabalho eu agradeço eu agradeço em nome do MD professor Gerson Kelman e uma análise percussírente detalhada extremamente relevante para o futuro também das pesquisas do Leonardo que certamente estará levando isso para outras instâncias doutorais então fico muito feliz que ele tenha podido receber as suas contribuições como o minar do setor e uma pessoa que realmente vivenciou todos os problemas que foram levantados que estão sendo analisados aqui sob um ponto de vista relacional com uma teoria e com algumas experiências internacionais então fico muito agradecido pela sua disponibilidade e gentileza eu passo então a palavra ao eu vou pedir desculpe só não Wilde não fique zangrado eu vou sair um instante para pegar um copo d'água e fechar a janela e ligar o aposentador não é desconsideração volto em seguida pode continuar eu já volto perfeitamente então professor Wilde eu passo a palavra para que elas possam realizar suas considerações e da mesma forma como foi com o professor Gerson decidir se o Leonardo reage a elas durante a sua fala ou ao final para facilitar muito obrigado bom bom dia professor Márcio Leonardo eu efetivamente vou ser mais rápido não que não fosse relevante as colocações do professor Gerson mas porque efetivamente com tendo o Leonardo durante um semestre como aluno viu Márcio e tendo visto as respostas que ele já apresentou aqui ao professor Gerson não há qualquer dúvida de que o Leonardo já é um mestre né já está qualificado como mestre né então eu vou direcionar as questões para um foco um pouquinho diferente né primeiro é ou seja destacar a excepcionalidade talvez dessa dissertação né uma vez que nós temos um orientador e um orientando da área de direito e duas pessoas da banca da área de engenharia né eu acho que isso é uma excepcionalidade que a gente tem até que de repente viu Márcio de repente avaliar né porque me parece que é um ganho mais uma vez excepcional né porque nós temos aqui visões e práticas muito distintas tanto sob o ponto de vista acadêmico né quanto sob o ponto de vista de ativismo né ou seja há sempre uma preocupação dos engenheiros com problemas e soluções de problemas né e há sempre uma preocupação do pessoal do direito da correta ação frente à solução do problema que muitas vezes está sendo colocada por efeitos sociais políticos históricos tudo isso né então acho que é muito rico estar aqui com vocês participar dessa dissertação né dessa banca de dissertação né e notadamente em função do tema né que é um tema em que o direito adentra a área uma área tradicionalmente conduzida por exemplo para os engenheiros né essa aí também é uma questão inclusive que a professora Rebeca Habers trabalha muito bem na hora que ela fala na autoridade prática né de que efetivamente houve a montagem de uma política com um predomínio muito grande da engenharia né assim como aconteceu na França também né assim como acontece em vários temas aí em que a engenharia ela tem uma relevância na solução dos problemas a ser enfrentados por aquela política pública né então eu acho que é estava comentando aqui o senhor Kelman da inusita tão inusitada essa banca que em dois engenheiros avaliando um orientando né e orientado por dois por pessoas do direito então é muito rico isso né e eu acho que isso pode gerar aí né situações bastante interessantes aí dessa inter-relação até porque como foi colocado né pelo professor Kelman aqui várias das questões remetem a necessária aproximação né entre o direito e a engenharia né e eu diria até mais né a ciência política né a minha orientadora tá no doutorado foi a professora Rebeca Habers né eu aprendi muito com ela né e lá na França foi o Bernard Barraquet que é um engenheiro que fez doutorado em sociologia então essa intercambiabilidade aí é muito interessante bom mas tratando especificamente da questão da dissertação do tema achei que foi muito feliz Leonardo a sua delimitação em governança regulatória né há efetivamente aí várias discussões que a gente pode trazer aqui sobre governança e na hora que você adjetivou governança regulatória você buscou aí uma diríamos uma delimitação que a meu ver é muito relevante para a implementação da política no Brasil né e eu gostei também também da estruturação né onde você traz aí uma apresentação né os conceitos aí da governança regulatória colaborativa né traz depois um detalhamento dessa governança regulatória no Brasil e colocando como exemplo prático o Paraíba do Sul né a metodologia dessa análise relacional eu vou comentar mais adiante né mas de forma geral acho que o texto está bastante bem escrito né eu assim acho que como o professor Kelman colocou provavelmente se fôssemos fosse ser escrito por engenheiros nós teríamos algumas redundâncias que a gente tiraria isso né né e há efetivamente algumas repetições algumas redundâncias que a priori eu vou comentar isso no texto né mas eu queria tocar aqui duas questões antes de fazer uma análise do texto a primeira é que você no capítulo dois né você traz aqui toda a conceitualização toda a teoria o referencial teórico né da gestão é do capítulo um no capítulo um da governança colaborativa de recursos naturais né tendo basicamente como exemplo aquelas experiências americanas da nova zelândia e da austrália e no capítulo dois né você traz aqui os arranjos dos brasileiros né que é a nossa política eu acho que em função daquilo que a gente já discutiu em sala de aula né e das próprias citações que você faz no capítulo dois sobre marcos regulatórios e termos de alocação de árvores e também você faz no outro capítulo sobre a experiência mineira lá das outorgas coletivas né nas áreas de de conflito né da declaração de água de conflito me pareceu o seguinte que essa essa experiência nossa como ela é muito próxima efetivamente da governança regulatória né colaborativa né ela poderia você poderia pensar em colocá-la também como referencial teórico no capítulo um sabe é ou seja várias das coisas que foram discutidas aqui com o professor Kelman por exemplo nós temos exemplos muito relevantes no Brasil né tanto sob o ponto de vista de marcos regulatórios entre estados né como por exemplo nós temos um marco regulatório da bacia do poti lá entre o Ceará e o Piauí nós tivemos o marco regulatório entre Paraíba e Rio Grande do Norte que é da bacia do Piranhas a sul né na própria cantareira o professor Kelman acompanhou e foi um dos idealizadores do banco de água lá de 2003 e que de certa forma né havia até é um a situação entre Minas e São Paulo foi resolvida ali entendeu tem algumas questões então eu acho nós temos algumas experiências de marcos regulatórios entre estados se eu citaria esses três poderia citar do Mucuri também do Mucuri hidrelétricas e a Suzano uma das maiores empresas de celulose do mundo né que está lá no extremo sul foram reguladas lá por marca regulatório interestadual né com características muito próprias né mas que é como você disse né Leonardo muito bem se você planeja antes tem regras prévias a necessidade de uma atuação unilateral ela fica menos evidente né pode até acontecer mas não necessariamente então eu acho que essas citações sobre essa questão por que que eu estou falando isso? porque isso conversa muito com o plano do delta entendeu tá não quer dizer que haja aqui uma questão diríamos uma xenofobia nada disso lógico que as pesquisas lá na Nova Zelândia na Austrália no plano delta elas trazem inclusive o professor que é uma citou muito bem esse acordo do colorado são 21 acordos interestaduais nos Estados Unidos né são 21 que fazem essa diríamos essa estabelece essa governança regulatória macro que é também pode ser ilustrada pelo diretivo quadro europeia diretivo quadro europeia tem os pontos de controle lá tem um regramento geral e cada país faz do seu jeito lá mas tem os pontos de controle ou na Alemanha né que na Alemanha você tem um plano como nós conversamos lá né nas aulas lá você tem um plano nacional para as bacias mas cada estado alemão faz a implementação então assim eu não estou falando para citar tudo mas eu acho que seria deslocar essas experiências regulatórias brasileiras que são recentes mais ou menos né de certa forma desde o início da ano a gente está trabalhando nisso né trabalhou nisso é porque elas são ferramentas não utilizadas ainda na bacia do Paraíba do Sul só nesse sentido né então como elas são não utilizadas elas podem ser o referencial seu para comparar com a situação institucional do Paraíba do Sul tá então eu teria essa sugestão assim macro né é para colocar né e eu vou colocar um segundo ponto aí eu queria que você comentasse o segundo é que efetivamente lá nos exemplos que você trouxe aquele da Nova Zelândia que a gente pode fazer aí uma certa analogia com esse exemplo mineiro né e também com as alocações de água da Ana e tal então ou seja existem situações aí que remetem ao seguinte olha uma coisa eu estar numa microbacia onde o modelo da Eleanor Ostrom pode ser como também falou o professor Kelman aí bastante aplicável em função de você ter quase um bem de clube é quase um bem de clube né tá então a partir dessa situação dessa escala eu tenho governanças regulatórias aplicadas né que aí você pode seria possível no Paraíba do Sul lá não existe mas você vai subindo a escala né então essa essa questão da escala do problema eu acho que precisava ter um sabe alguma coisa sobre isso porque a governança regulatória e bacia hidrográfica você tem bacia de todo jeito todo tamanho toda complexidade então eu acho que era bom destacar essa questão da escala do problema e escala do impacto do problema tá e a escala administrativa é lógico né porque você pode ter uma grande bacia dentro do Pará mas pode ter uma pequena bacia entre sei lá igual do mucuri entre Bahia e Minas né então ah isso eu acho que essa questão da escala do problema ela tem um impacto muito grande né por que que eu tô falando isso pra que na hora que você for analisar o Paraíba do Sul você já defina olha o que que é o Paraíba do Sul entendeu né quais os problemas e quais as necessidades regulatórias que tem né então houve essas crises que aconteceram né aí mas que poderiam de repente houve né até a Ana por exemplo ela tinha uma resolução que definia exatamente a água que saia ali de funil para o Rio de Janeiro né mas é uma resolução diríamos que não não deu não deu conta do problema né então tanto que teve essas mudanças todas então você tem essa questão das escalas que são muito relevantes para o modelo regulatório tá e eu no caso específico do Paraíba do Sul o professor Kelma também lembrou que eu queria destacar uma escala que é um conflito digamos nacional com regional que é o interesse pela geração hidrelétrica no sistema interligado né e os interesses locais que também estão né professor Kelma lá na bacia do São Marcos que eu acho que é até um exemplo que o senhor já está acompanhando também na bacia do São Marcos aqui na em Goiás Minas e o Distrito Federal Então essa questão hidrelétrica é muito mal resolvida ao meu ver ela é muito mal resolvida né mistura grosseiramente alhos com bugados de interesse nacional segurança nacional poderia se chamar apesar desse nome ser péssimo né ele remete às nossas trevas aí mas mas o interesse nacional de segurança nacional aos interesses locais e regionais Então eu discutiria um pouco isso pra não ficar assim governança regulatória e o Paraíba do Sul enfrentando todas essas batalhas aí que entendeu até porque os exemplos que você traz são muito distantes né Nova Zelândia é algo mais menor né mas o plano delta já é maior então há escalas aí então seriam as duas primeiras considerações com relação a incorporar essas experiências no referência da Ana e outras no referencial teórico aquilo que já está no seu texto né e a outra é trabalhar a questão das escalas pra poder qualificar o seu caso de caso entendeu sei o que você acha disso só pra gente fechar essa parte inicial é eu agradeço pessoal acho que são considerações que eu ao longo da pesquisa eu me deparei e me debati até muito pra definir o primeiro como eu falei eu tive um trabalho inicial por que que eu não trouxe o Brasil no capítulo primeiro é a primeira primeira questão porque foi a escolha metodológica que eu fiz né eu quero analisar a experiência internacional pra aplicar no Brasil eu sei que tem muitos exemplos brasileiros interessantes que já aplicam a mesma lógica né se não buscam diretamente dessas fontes mas a lógica é a mesma como eu falei o senhor tratou do exemplo mineiro das comissões gestoras locais que é um exemplo praticamente idêntico às autólogas coletivas da Nova Zelândia então em situações de conflito por que que eu não coloquei no capítulo primeiro porque foi abordagem metodológica de mapear um referencial teórico estrangeiro a parte da nova governança ambiental e da governança colaborativa como que esses professores esses estudiosos da governança ambiental pensaram no exterior para fazer essa ponte com o Brasil então eu não coloquei no capítulo primeiro nada relativo ao Brasil porque não foram exemplos que esses professores ainda mapearam quem sabe a partir agora de uma de um de maiores estudos de governança regulatória sob esse enfoque esses professores possam olhar olha o Brasil também faz governança regulatória assim como nós pensamos aqui pode ser uma coisa assim incorporar como é um campo teórico aglutinativo como eu falei a nova governança ambiental é possível que esses exemplos brasileiros possam ser alçados dentro do campo teórico o que seria interessante mas eu não coloquei no capítulo primeiro e aí é só para responder a sua pergunta professor justamente para ter um marco teórico de análise a partir do que a literatura já põe sem sem avançar em possíveis aplicações também em outros lugares do Brasil então foi a escolha metodológica que eu fiz eu inclusive futuramente do ponto de vista de aprofundamento desses estudos penso em desenvolver um doutorado o estudo dos marcos regulatórios específicos escolheria e tema de alocação de água para aprofundar a análise e aí sim fazer uma possível inclusão a título de doutoramento e tese inclusão nesse grande campo aglutinativo teórico a inclusão desses marcos e desses modelos brasileiros de forma mais estruturada mas para o mestrado eu tentei justamente fazer uma análise relacional mais simples uma metodologia mais simples para não precisar enfrentar muitos problemas que eu teria que enfrentar na pesquisa inclusive do ponto de vista de pesquisa mesmo de conhecer melhor os modelos brasileiros de pesquisa em loco de entrevistas eu não conseguiria fazer isso no mestrado e quem sabe no doutorado eu possa avançar nesse ponto não sei se te atende professor essa questão metodológica não porque é o seguinte é porque eu achei ao ler eu achei que ficou misturado sabe como a situação do Paraíba do Sul a situação vou chamar assim de política nacional de recursos ortodoxa entendeu ela é ortodoxa e você coloca no meio eu senti que você queria colocar os exemplos mas eles acabam diríamos escondidos no texto eles acabam diríamos não sendo utilizados com referenciais você coloca lá nas suas propostas marca regulatória mas eu pensei que talvez no capítulo 1 né sem maiores diríamos detalhamentos você pudesse só transferir o texto para lá para separá-los porque você está na sua conclusão você está eu fiz um análise relacional mas ali não tem marca regulatória sim entendi então talvez seria colocar essa parte que eu falo da Ana do papel da Ana lá no capítulo 1 seria uma mudança de local para colocar como se eu estou relacionando alguma coisa com outra coisa a coisa que nós somos o nosso foco é o Maraíba do Sul e ele não tem essa experiência não tem a de Minas e não tem a da Ana entendeu e é lógico que daria mais visibilidade e eu acho que mais conforto para você ter claramente o que eu estou comparando com o que entendeu perfeito então seria transpor a ideia de transpor o tópico 3.2 que trata governança regulatória colaborativa e busca pela efetividade e legitimidade das políticas hídricas e regulatórias para alocação negociada esse top 3.2 para alocação negociada de recursos hídricos seria transpor esse tópico para o capítulo primeiro para tratá-lo também como um modelo a ser comparado é isso como referencial teórico ou referencial teórico ou referencial porque aí vão utilizar da prática teórica perfeito é uma contribuição interessante eu vou pensar em como eu conseguiria adequar isso para ser um modelo de análise também perfeito agradeço aí sim eu não comentei a questão da escala do problema a base do Pará-Iba-Sul realmente ela é muito grande tem diversos aspectos envolvendo a gestão e a regulação transposições relevantes de água como o professor Kiam colocou também num sentido quanto no outro tanto quanto como doador de águas quanto como receptor de águas no caso da transposição de mão dupla ali no sistema cantareiro então há essas relevantes transposições há questão energética importantes usinas enfim então tem muitos aspectos envolvendo estratégicos envolvendo a governança do Pará-Iba-Sul talvez não seja um exemplo o Pará-Iba-Sul não seja um exemplo a priori que seria escolhido como governança colaborativa mas o que eu quis fazer olhando e aí a justificativa da relevância olhando o caráter estratégico do Pará-Iba-Sul e pensando que ele não tem grande parte desses instrumentos implementados a contribuição da pesquisa é que é possível a implementação desses mecanismos também num ambiente complexo eu acho que se não ficou clara a minha ideia era essa a gente não precisa pensar a governança colaborativa a partir de pequenos problemas a gente pode pensar a governança regulatória colaborativa também para tratar dos grandes problemas eu acho que a gente não precisa pensar a pequena comunidade da Nova Zelândia somente o plano Delta é um exemplo por isso que eu também tentei trazer exemplos diferentes o plano Delta é um exemplo de governança ampla para o estado todo praticamente enquanto que na Nova Zelândia o alto gerenciamento auditado é um programa pequeno de monitoramento e sistematização do uso a partir de autorregulação de uma pequena comunidade então a governança regulatória colaborativa ela tem esse amplo alcance tanto do ponto de vista estrutural amplo quanto também para os pequenos problemas então busquei pensar em relação a escala do problema eu não enfrentei eu não busquei delimitar melhores escalas eu pensei em falar olha a governança colaboratória regulativa ela existe e ela pode enfrentar tanto grandes quanto pequenos problemas exatamente essa discussão que eu não vi na dissertação eu acho que era importante ter essa discussão porque isso vai deixar mais claro qual que é o seu objeto de análise e que a governança regulatória colaborativa ela se aplica a várias escalas de problemas administrativos interestadual e assim por diante minha sugestão é que você desenvolvesse um pouquinho isso talvez nesse capítulo um mesmo eu acho que ajudaria a não ter uma crítica de olha eles estão aplicando aqui um remédio que vai matar o paciente entendeu então acho que e a escala é muito essa discussão que sobre domínio por exemplo é extremamente relevante quando se aumenta a escala do ponto de vista interfederativo bom mas então eu teria essas duas observações tá e aí eu não vou aqui falar de todas as observações que eu fiz no texto tá eu queria só destacar viu professor Márcio que as observações que foram feitas no texto que eu fiz muitas né elas só revelam o interesse pelo texto entendeu são são colaborações né ao texto tanto sob o ponto de vista de esclarecimento técnico por exemplo a primeira questão geral né tem várias afirmações que não estão referenciadas e que são informações que se remetem a questões factuais ou problemas por exemplo tem uma afirmação que você fala assim que a bacia do do a região metropolitana de São Paulo depende muito das águas do Paraíba do Sul tá então ou seja tem que se há essa afirmação eu desconheço essa dependência entendeu desconheço mas se há essa afirmação tem que citar tá então eu coloquei no texto sabe Leonardo vários pontos em que claramente assim você pesquisou mas você não não colocou a fonte né então eu acho que isso é é importante então eu vou passar aqui rapidamente por algumas questões que eu achei que talvez fosse uma contribuição né ao seu trabalho né que a primeira é uma questão acho que essa aqui me incomodou bastante quando você está discutindo a teoria lá do break weight a regulação responsiva tá isso já começa lá na até na lista de figuras fala assim pirâmide regulatória responsiva para economias em desenvolvimento isso é citado várias vezes no texto né eu fiquei muito incomodado com isso porque eu não acredito que ele tenha bolado essa pirâmide para países em desenvolvimento entendeu até porque a justificativa é meio esquisita a justificativa é assim olha já que o cara não tem grana para a burocracia dele então nós vamos agregar aqui a colaboração para poder reduzir o custo da regulação né bom isso é uma forma de ver né outra forma de ver é sob o ponto de vista da efetividade da regulação né então aí eu queria que você me confirmasse é isso mesmo tem isso porque essa teoria ela é aplicável a qualquer país principalmente principalmente os países desenvolvidos não é mas é justamente aí entrando no marco teórico entrando no marco teórico porque qual que é a ideia da regulação responsiva é uma é uma teoria que ela é voltada para o aumento de conformidade regulatória então ela tem a ideia da pirâmide né que você tem modelos né e regimes jurídicos que vão depender do perfil atitudinal de cada de cada setor ou de cada grupo né de indivíduos né então assim é que que o Brayton enfrenta em relação aos países em desenvolvimento e pensar na governança em rede para suprir problemas de déficit regulatório de custo de aparato estatal mesmo é porque em países desenvolvidos você tem agências extremamente técnicas dinheiro para fazer regulação você tem capacidade institucional para fazer regulação e em muitos países em desenvolvimento essa capacidade técnica operacional e regulatória mesmo ela não faz frente às necessidades é isso que o professor Brayton eu acho que ele enfrenta e ele falou olha uma forma e aí não é a única forma mas é uma forma de contornar esses déficits de capacidade regulatória institucional mesmo é essas esses países em suas em seus setores e seus agentes reguladores eles se associarem a atores externos para construir uma rede de governança fora do estado as professoras Abers e Kek também falam isso sob o ponto de vista de autoridade prática então ao invés por exemplo da Ana contar somente com ela para fazer frente aos problemas regulatórios ela busca construir uma rede de governança e construir autoridade prática também fora dela mesmo né então contornando problemas que ela tem de custo de pessoal de isso eu estou falando da Ana que é uma grande agência uma agência sólida mas também o Breit ele fala de países que não tem eu cito até um exemplo da deixa eu só pegar o país aqui é um país da Ásia não mas é que só para elucidar ele faz o que ele fala olha eles não teriam capacidade era um problema hídrico sério um problema grave ali naquele país da Ásia é um pequeno país verdade eu perdi o nome dele aqui mas o que eles fazem eles as autoridades as autoridades regulatórias e as comunidades afetadas por um problema ambiental causado por uma empresa multinacional eles se articularam em uma rede de governança internacional e levaram o problema para a Austrália e a empresa ela foi sancionada na Austrália por um por um dano entende essa é a ideia dele não deixa eu só te interromper não é porque é o seguinte efetivamente você tem aí a sociedade tem aquela massa todo país tem o governo que merece né então ou seja a sociedade ou seja o crescimento da maturidade social e da maturidade do Estado são algo são coisas muitos quase sempre muito próximas né quanto mais maduro a sociedade melhor o Estado e assim por diante vamos ser retroalimentar né então essa a questão que a gente está discutindo é ou seja me parece que é parece pouco provada até esse exemplo que você deu é pouco provado porque você está utilizando de uma outra instância institucional internacional para enfrentar um problema local é o mesmo caso do pessoal de Mariana agora está indo lá em não de Brumadinho parece ela ou Mariana não sei indo lá na Holanda para poder enfrentar a Vale do Rio Dostra né então ou seja eu acho que eu só queria dar um destaque nisso eu acho que vale uma crítica a essa colocação porque primeiro a meu ver o importante da regulação é que ela seja a mais barata possível ou seja mais eficiente mais efetiva possível mais eficaz possível né então essa esse conjunto isso não é algo que se aplique só a países em desenvolvimento entendeu e a a dosagem do remédio que é basicamente aquilo que a responsiva dá né se o corpo está respondendo bem eu diminuo a dose do remédio se o corpo está sarado ele se vira sozinho né se ele está muito frágil eu dou uma dose maior então essa questão isso aí devemos está na física na medicina em tudo quanto é lugar entendeu então eu não 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 entendi né você me explicou que é isso mesmo que ele escreveu né que você está falando né eu acho que vale inclusive um artigo interessante viu Daniel sobre esse tema mas se você puder comentar isso no texto né eu acho serinho interessante tá bom deixa eu ir mais à frente aqui né é uma questão assim que aí é o cruzamento das nossas interdisciplinaridades aqui nessa banca na página 3 né e em alguns locais você tem hora que você fala de licença de uso da água licenciamento e falar autorização e aí eu tive curiosidade de entrar na internet e vi que há um uma discussão enorme no ato do direito sobre essa questão se é utiliza licenciamento ou se usa autorização eu não vou entrar vocês são especialistas nisso mas eu só vou colocar assim nós da área né a gente sempre usa autorização entendeu isso de certa forma está consagrado no âmbito da política de recursos hídricos né então na hora que você fala licença fica estranho pra quem vai ler aquilo tá fica um pouco deslocado então avalie aí se vale a pena essa padronização no texto como um todo porque a gente sabe tem diferença concessão autorização tudo tem diferença é só se eu puder só comentar esse ponto é porque a literatura que estrangeira internação ela usa licença né ela trata de por exemplo a bubble license uma licença uma outorga coletiva e realmente no Brasil eu acho que é uma uma lacuna jurídica mesmo qual que é a natureza da outorga tem gente que vai dizer que é autorização ou licença ou até porque ela pode ser revogada a qualquer momento né dependendo da é precária é precária é um ato precário né porque dependendo da autorização ela é um ato precário também mas tem algumas questões envolvidas em relação aos direitos daquele que tem autorização né então eu acho que é melhor usar autorização seria a melhor a melhor nomenclatura jurídica eu concordo até porque autorização por regra também é precário no direito administrativo né mas fica essa questão de intercambialidade de experiência internacional e brasileira e talvez não tenha tido um critério de nomenclatura adequado mas eu acho que vale a sua sugestão de substituir tudo por autorização fica mais mais claro e como isso já é incorporado na literatura nacional né e de regulação hídrica acho que fica mais claro conversa melhor com a nossa prática sabe bom aqui bom eu já falei tem várias questões relativas a fonte referência né que eu vou aqui falar mas não vou me estender sobre isso tá por exemplo aqui tem uma citação aqui na página 5 de um estudo de Daniel de Souza Júnior de 2004 eu acho que é muito longe entendeu essa citação eu pensaria bem se iria colocar então se atualiza ela 20 anos entendeu e uma situação muito dinâmica né entendeu o plano de recursos do Paraíba do Sul provavelmente vai ter informação mais detalhada então essa situação essa citação especificamente de 2004 achei assim muito longe muito distante né bom uma dúvida é com relação a essa sua citação sobre pagamento de serviços ambientais porque a rigor não ela não é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos né mas ela é vou falar que ela não é relevante né mas eu não sei como ela poderia contribuir sobre o ponto de vista regulatório entendeu porque o mais próximo que nós temos dessa questão está nos planos de recursos hídricos talvez aí você possa pegar um gancho você colocou em que são definidas propostas de áreas sujeitas a restrição de uso para a proteção do recurso hídrico então pode ser que tenha um gancho aí mas de toda forma isso não está na governança do sistema da regulação de recursos hídricos entendeu é uma proposta professor é justamente isso é uma proposta de incluir como um instrumento e aí a partir da literatura regulatória estudada qual que é a ideia a conformidade ela é um piso não entendi eu não entendi o seu argumento meu argumento é mais formal entendeu como a regulação de recursos hídricos tá pode incorporar isso que está em outra lei uma vez que não existe essa previsão legal entendeu tá não estou desmerecendo a ideia não só que eu acho que o vínculo é muito frágil por exemplo é a instituição de uma unidade de conservação também é relevante um plano diretor municipal que obedeça lá as regras do código ambiental né o mato aciliado isso aqui também é relevante então tem várias interfaces né por exemplo o sistema elétrico brasileiro né se definido como é uma política não prioritária só 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 com provocação também é relevante mas ela não tem um vínculo regulatório entendeu muito objetivo sabe eu pensei assim quem faz PSA não é o regulador por exemplo não é a Ana que faz o projeto o programa produtor de água ou então eu estava pensando assim como um instrumento regulatório mesmo né ao invés de eu eu atribuo sanções né para usuários que não estejam em conformidade mas eu também remunero e eu também confiro a esses atores virtuosos vamos dizer benefícios e até remuneração né como eu coloquei a ideia de pagamento por serviço ambiental em razão de uma de um perfil atitudinal super conforme né então a ideia seria um próprio instrumento regulatório mesmo né de você criar programas de regulação baseadas também baseados também em incentivos positivos e não simplesmente sanções aflitivas né é uma uma outra conformação de arquitetura regulatória né tudo bem existem várias aí o senhor que é um por exemplo um dos autores do PRODES que é um programa de despoluição de bacia hidrográfica que é um programa que tinha esse conceitualmente é muito parecido né que é o que a gente chamava lá de regulação indutora né uma regulação indutora tá mas é que ficou diríamos eu acho que ele ficou um pouquinho não sei eu realmente eu tenho dúvida assim porque achei que ficou um pouco misturado tá talvez esclarecer melhor qual que é o vínculo regulatório talvez nessa linha de ah não esse aqui é uma ação indutora sobre o ponto da regulação entendendo a regulação como moderador né da dose do remédio né tá mas tudo bem vamos lá é deixa eu ver aqui mais da frente aqui é aqui o seguinte na hora que você na nessa parte introdutória né na página 7 né é você fala tem um tem uma uma parte aqui nesse sentido a lógica subjacente da nova governança ambiental é pautada por fluxos de relacionamento institucionais ou até mesmo informais para além do tradicional modelo exclusivamente estatal entendeu é como nós não temos esse modelo tradicionalmente estatal no seu trabalho né não tem o seu trabalho ele tem a governança regulatória colaborativa e tem um modelo brasileiro que não é esse exclusivamente estatal tá então achei que de certa forma ficou parecendo que um recado aí meio antigo entendeu também arcaico talvez se pudesse aí colocar praticado antes da 9 4 3 3 algo assim entendeu para não ficar aí parecendo que você está analisando a base do paraíba do sul do seu ponto de vista de uma legislação que não existe mais entendeu tem esse ponto né vou passar mais rápido aqui são várias anotações no texto viu Leonardo depois se tiver alguma dúvida você você me fala eu vou passar esse texto hoje ainda para vocês com essas anotações é bom vamos pegar aqui mais à frente vou ter aqui só um minutinho estou passando as páginas não vou voltar é são as coisas que você passou muito rápido na página 18 tá tá só assim o autor defende que em uma sociedade descentralizada e no estado policêntrico eu entendo o que você falou mas não existe sociedade descentralizada esse conceito né entendeu uma sociedade em que sei lá tá faltando palavra entendeu acho que tá faltando palavra porque senão a gente vai chegar no mundo anárquico entendeu então é só uma questão de redigir melhor esse texto né deixa eu ver aqui mais à frente é olha na hora que você começa a falar das teorias de governança em rede e governança nodal tá eu acho que você traduziu muito aí dos textos que você leu sobre esse sobre essa esses modelos né aí tem uma hora que deu um nó na minha cabeça fantástico que você fala assim você fala que governança de redes diz respeito ao conjunto de tentativas conscientes de direcionamento ou estratégia de atores dentro de redes de governança entendeu ficou assim muito vai dar um nó mesmo porque é é tudo assim é um jogo de palavras né conceitual que as teorias elas tentam descrever uma realidade que é extremamente complexa são redes e essas redes elas podem ou não ser de governança podem ser redes que estão fora da daquela daquele modelo de governança e mesmo assim tenham atores que façam uma interface entre elas por exemplo os nós de governança super estruturais que eles chamam o Peter Dravos eles são um nó que eles estão em redes de governança eles diversos então ele ele é uma ponte entre redes de governança diversas então assim são conceitos eu não sei se ficou claro mas eu tentei aqui na na dissertação depurar melhor essa essa complexidade da dinâmica e da estrutura da governança em rede então é eu tô entendendo que isso aí é um texto que você traduziu não foi? sim provavelmente eu não sei qual página que tá professor só pra me situar na página na página 21 provavelmente 20 ou 21 porque como eu fiz a nota tá dentro do quadro ou? não tá fora tá no texto ali você fala governança em rede depois você fala a partir do conceito formulado formulado por eu acho que se for uma tradução sua eu acho que você consegue uma tradução livre dar uma simplificada nisso porque rede de governança nós usamos muito na engenharia o conceito de sistema entendeu? que é formado por nós e links né que é exatamente a rede de governança que vocês estão se referindo tá então só pra facilitar a vida aí dos pobres aqui que vão tentar entender isso que eu acho que é uma coisa interessante mas que às vezes esse jogo de palavras acaba né bom na tabela a seguir na tabela 1 também são vocês falam aqui sobre o quadro abaixo elenco os pressupostos teóricos da abordagem de redes em quatro vertentes a formação e abrangência das redes os processos da política gerida os resultados da política e os aspectos concernentes ao gerenciamento de rede e na tabela em resultados você coloca a política é o resultado de interações complexas entre atores que participam em jogos concretos concretos em uma rede né como a gente conversou muito em sala de aula toda política ela é montada para resolver problemas e ter determinados resultados né então eu estou achando que essa frase sua não está coincidindo com o que você definiu antes você falou resultados da política depois você coloca lá política é o resultado das alterações das interações eu acho que podia repensar esse texto aí entendeu como você sabe lá eu sou muito pragmático e na minha visão de política pública resultado é algo assim muito relevante entendeu não sei se você concorda acho que não está batendo uma coisa sim eu concordo é porque esse é o quadro ele colocou como resultado aqui da dinâmica das redes a geração de uma política né e eu estava considerando sob a ótica que eles também analisam no texto do resultado do sucesso ou não do resultado de uma política a partir da cooperação e o resultado é justamente para eles a a formação de uma política efetiva né que realmente parta da rede uma política efetiva então não está batendo não está batendo sim um é resultado da política ou tem uma definição de política entendeu então acho que isso aí tem que ser ajustado tá bom vamos lá para frente nossa gente não vou estressar vocês mais é accountability tem uma só um detalhezinho accountability está faltando ui aí só eu anotei aqui fica mais fácil depois que eu anotei você fazer o ajuste lá deixa eu ver se tem alguma coisa assim mais significativa senão a gente vai passando lá para as conclusões tem várias anotações com relação ao Paraíba do Sul bem mas acho que não vale a pena aqui né a gente trocar nisso deixa eu logo passar logo para a conclusão tá o texto vai estar aí à disposição e aí qualquer dúvida eu fico à disposição também o professor Márcio e bom eu acho o seguinte toda a dissertação ela tem que responder a conclusão da dissertação tem que responder a sua propositura né seu objetivo né então acho que as conclusões elas estão nessa nessa linha mas algumas coisas me chamaram a atenção que faltou aqui né por exemplo uma avaliação da adequação da metodologia utilizada entendeu que essa análise relacional né qual que é a crítica que você tenha a essa metodologia eu acho que é importante isso assim como lacunas ou problemas né como a gente já conversou aqui talvez o Paraíba do Sul não fosse o melhor local para empregar essa eu acho que lacunas ou problemas em função da escolha né que você fez aí tanto metodológico quanto com relação ao estudo de casos né bom eu acho que dessa nossa conversa aqui três horas já ficou claro que o professor Marcio vai ter muito trabalho vai ter umas trezentas dissertações e teses aí para frente né professor Marcio né então eu acho que o trabalho tem que explicitar isso né o que o que ficou claro o que precisa ser estudado entendeu ou seja desde questões colocadas aqui de domínio de escala entendeu ou seja tem um punhado de coisa que foi colocado e que precisaria aí de certa forma que esse seu trabalho contribuísse para alavancar esses novos estudos né tá e por último a questão da replicabilidade né que eu acho que é sempre interessante né a gente destacar aí na conclusão quão replicável é essa esse estudo que você fez em outras situações né tá se há situações em que seria mais adequado ou não né então eu acho que são esses quatro pontos relativos à metodologia relativos às lacunas metodológicas há estudos há novos estudos serem feitos e a replicabilidade e por fim né mesmo eu pelo menos aqui nas nossas dissertações aqui na engenharia a gente costuma colocar na bibliografia tudo desde legislação até nota técnica entendeu tudo e a sua eu reparei porque eu estou falando aí já em puxando a brasa para a minha sardinha aqui né as notas técnicas que foram colocadas aí da da locação de água nada estão tudo fora né então a minha sugestão é que na boa parte você colocou você colocou em nota de rodapé mas a minha sugestão é que a bibliografia incorporasse tudo aí que você utilizou né como seu referencial tá são as sugestões aí e eu encerro aqui meio dia meu Deus agradeço por suas considerações vou fiz nota aqui se eu puder me passar o texto né com as considerações vou vou implementar tudo que que foi discutido conversado aqui eu agradeço eu pergunto se o professor Wilde gostaria que ele abordasse algo mais do que ele já interagiu durante a a sua fala ou se está satisfeito não eu acho que eu conheço o Leonardo e eu sei que efetivamente qualquer questão adicional como eu coloquei eu fico à disposição aí entendeu e o trabalho está muito bom e eu acho que a gente precisa agora de fazer essas análises dessas recomendações né perfeitamente então eu que agradeço muito aos dois membros da banca que foram bem detalhistas e mostrando como que se dedicaram e tomaram seu tempo né para a leitura do trabalho do Leonardo quando ele foi ele sugeriu os nomes eu obviamente como bem deveria ser orientador deveria tê-lo dissuadido a isso né porque eu falei são pessoas da área não são juristas mas evidentemente contribuiriam muito né com o seu trabalho e ele imediatamente com a coragem provavelmente de quem não não vê o futuro né ele ele efetivamente concordou imediatamente ele tem essa perspectiva de trabalho de compromisso com o melhor resultado possível né eu sou eu de que foi professor dele deve ter percebido isso também né e aqui o professor Kelman ele fica aqui com com o testemunho dos dois outros membros né que podem fazê-lo então de minha parte como orientador obviamente não não me cabe críticas ou evidentemente eu tenho que assumir e fazer a minha culpa de várias das questões que foram levantadas é só comentando aquela questão do Braithwaite realmente é algo estranho né professor porque ele é um autor mundial né de presença mundial mas por ter sido pressionado nos eventos internacionais de que a a imperia do seu trabalho era se restringir a países desenvolvidos ele fez esse artigo para dizer que se aplica também a países em desenvolvimento colocando todos os países envolvidos no mesmo no mesmo espaço né como se o Brasil né tivesse a mesma condição de capacidade institucional que países que realmente não tem condições de capacidade então esse realmente ali era um ponto de referência apenas para que a questão da regulação expansiva que é uma das três ou quatro teorias recomendadas pelos organismos internacionais em geral hoje em dia né de regulação ela fosse pelo menos encarada e não houvesse uma crítica de que não se aplica aquela teoria aos países em desenvolvimento como bem colocou o senhor tudo que está dito ali serve para qualquer país não é só para países em desenvolvimento e há países desenvolvidos que tem um déficit de capacidade institucional muito maior do que o Brasil em vários aspectos né então é esse foi o contexto mas é um tema complexo e fico muito feliz que pelo menos a a a leitura dos membros da banca tenha sido uma leitura proveitosa e e tenham visto qualidade no trabalho como manda o protocolo eu vou pedir que o Leonardo ele se retire da sala não fisicamente né da sala ele ele